Eu quero que morre sem trabalhar! E aqui estamos nós, mais uma vez. Ah, não é, caralho! Tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um dia, senhores. Cá estamos nós. Não estamos solitários. Estamos com a tropa, a trupe inteira está presente. Cacique, eu, japonês e o grande monar. Monar, conte-nos como está a sua vida agora nos Estados Unidos. Você fugiu da perseguição. Como que está a sua vida aí? Rapaz, me pegaram de surpresa aqui. Vamos pensar que ele é o monar que mesmo. O nosso original. O nosso original. O nosso é o da bicicleta. Aquele cara que trabalha com... Testando as coisas, como é o meu nome? Porra. O cacique deve saber aí. O cara que trabalha testando as coisas? Ué, você foi muito generalista, cara. Eu não consigo saber. Quem trabalha testando as coisas? Ele faz... É como se fosse um piloto de teste, sabe? Eu sou o fantoche aqui. O piloto de teste de vocês para... Ah, acho que é boneco de choque, alguma coisa assim. É, alguma coisa assim. É, quando a galera testa cinto de segurança, os caras botam um boneco lá de borracha. A gente põe o carro para bater. Vai, tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Não tenho do que reclamar, não. Você é um dublê, né? É o dublê. É o dublê. Mas é tudo bem, graças a Deus. É, você pode morrer no processo. Todo dia você pode morrer. Todo dia você está flertando com a morte, mas ok. Pra eu pensar, cara, dublê é o único cara que mesmo atuando sabe o que ele está fazendo, cara. Não, heroicamente, um dublê sabe lutar, cara. É, se não souber, eu estou lascado. Tinha que saber pular de um prédio. Se não souber, ele vai morrer no processo. Se não souber, você vai ficar paraplédico no mínimo. Nem toda vez você vai ser o dublê do Tom Cruise, cara. É verdade. Fugindo um pouco das divagações. Vocês estão bem, senhores? Está tudo sob controle? Sim, senhor. Se estiver tudo sob controle, vamos lá. Essa semana aí, tenho refletido um pouco sobre o nosso trabalho modesto aqui no YouTube. Hoje, eu não gostava de chamar de trabalho, não. Mas como eu comecei a dedicar um certo tempo a isso, é melhor chamar de trabalho. Mesmo que eu esteja trabalhando de graça. A renda, assim, é um trabalho. Porque demanda tempo e esforço humano, né? E tempo, eu acho que é uma das coisas mais valiosas para o ser humano. Porque a gente tem pouco, né? Absolutamente. A gente está dedicando um certo tempo da nossa vida a isso. O que é, obviamente, que julgamos que tem certo grau de importância. Mas é uma iniciativa modesta, né? E aí, eu parei para rever umas aulas do saudoso professor José Monir Nasser, meu conterrâneo. Uma das coisas boas que, além de exportar a mulher bonita para esse Brasil afora, O Paraná também nos deu o presente do professor José Monir Nasser, assim como nos deu o saudoso Alborguete também. Então, eu não gosto de falar assim, um orgulho, né? Mas eu tenho um apreço ao estado em qual eu nasci. E que toda a minha família cresceu e fez a vida, né? E vendo as aulas do professor Monir, eu vi que tem muito do que a gente faz aqui. Obviamente que não estou colocando no mesmo patamar a iniciativa do professor Monir. Mas o nosso programa é um programa de cultura, né? Vocês acham que eu estou certo nesse sentido? Cara, eu fico desorriado. Mas, de certa maneira, sim. Porque a gente, desde o início a gente acabava, mesmo quando os nossos vídeos não tinham exatamente um tema central, De certa maneira a gente falava de algum âmbito cultural, né? Fosse livro, fosse filme, fosse série, e até mesmo música, né? E até mesmo em dados de momento a gente falou sobre música. Então, acredito que sim, que seja. O objetivo principal foi esse, né? Não propriamente pedagógico, mas que tivesse um fundo de cultura. Sim, que o cidadão que ouvisse, saísse daqui um pouco mais. Vamos usar esse termo na falta de um melhor, mas saísse um pouco mais culto. Vai ser adquirido um pouco mais de cultura. E se vocês ainda não assistiram as aulas do professor José Moniná, sei lá, do Expedições pela Cultura, Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Porque o homem lá era um poço de cultura, era um homem, assim, de alto nível, né? Tava, parei pra ver a aula deles sobre Goethe. E o nível, assim, uma aula que era pra falar sobre Goethe, Tu pensa que, ah, não vai falar sobre as principais obras do Goethe, mas o negócio ia além. Uma coisa que você vê, assim, você não vai achar isso assistindo um vídeo de um booktuber sobre o Goethe. Não vai. Porque o conhecimento dos booktubers, assim, o cara, no máximo, ele vai dar a opinião dele sobre os livros do Goethe. Ele vai falar sobre um livro específico do Goethe, e a opinião dele sobre aquele livro. O professor Moniná sabia a vida inteira do Goethe. Sabia o porquê que ele escrevia daquele jeito, o que levou o Goethe a pensar certas coisas. Sabe por que você não vai ver isso nos booktubers? Porque o booktuber não vai dedicar a vida dele a esse assunto. A literatura, verdadeiramente. Se você parar pra pensar, o booktuber, ele é só... Ele é um cara que tem um pouquinho mais de paciência, né? Do que alguém que fala sobre a série ou o filme do momento. Mas ele também fala sobre o livro do momento, né? Um apaixonado. E a paixão, o seu cara é apaixonado por determinada coisa? Ele vai se dedicar, obviamente, àquilo. Só que como o professor Moniná também tinha a questão de uma inclinação, uma predisposição, algo professoral, então ele já pensava nas dúvidas que poderiam surgir quando ele fosse das aulas. O que os caras podem perguntar aqui? Ele já estava preparado para as coisas. E ele fazia uma coisa que o professor... Que depois o professor Luiz Gonzaga replicou, né? Nas aulas que ele deu de literatura, que é pegar um livro, né? As aulas eram presenciais, mas foram gravadas. Pegavam, vai, dez livros. E a cada mês se discutia um livro diferente, né? E fazia as pessoas lerem em voz alta. Umas às outras, né? Porque o próprio professor Olavo falou isso, né? Que não lembro um cientista que descobriu isso daí. Inclusive foi um cientista brasileiro. Descobri que os brasileiros aprendem mais facilmente, de maneira geral, por via oral, né? Então ele tem que escutar o outro falar. De preferência, o outro falando. E se estiver sozinho, já que você não pode escutar o outro falando, né? Fale você mesmo. Leia em voz alta. Essa parte oral de ouvir. E também, obviamente, a parte auditiva. Ouvir é aguçada nos brasileiros. A leitura, não sei. Isso pode ser alguma característica até dos povos latinos. Aí teria que ver como isso funciona nos outros países. Mas você vê essa sutileza aí. O professor Luiz Gonzaga usou. O professor José Munir também. Eu só não sei se funcionou bem. Porque assim... A gente não vê muitos alunos do professor Munir por aí, né? Mas sem dúvida a contribuição dele... Ele fez o que podia, né? E no final do projeto dele, né? Ele até chegou a comentar em uma das aulas. Que assim... No final do projeto... O sujeito que acompanhou, mas acompanhou mal... Saiu do projeto com 100 obras literárias. Assim, clássicos literários. Então assim... Mais burro... Se o cara saiu mais burro disso tudo... Foi porque ele se esforçou pra fazer merda. O culpado não é o professor Munir. E a minha ideia aqui com esse projeto... Que eu posso revelar... Agora, né? Não vou falar de planos futuros, mas... Até o momento... Aí os ouvintes podem responder nos comentários... Até o momento a minha ideia com isso daqui... Com o esboço de sanidade... É fazer com que vocês... Saíssem de cada episódio... Com uma bagagem cultural maior. Então eu tenho... Tenho convicção aí... De que muita gente... Conhecia só superficialmente... O trabalho do professor Olavo. Tenho quase certeza que a maioria... Não conhecia o trabalho dos filhos do professor Olavo. Tenho quase certeza que a maioria não conhecia... Também os trabalhos do professor José Munir. E isso a gente tá falando dos conhecidos, né? Porque na bolha aí... Que... Que... Querem nos inserir... Vamos colocar assim... Não vou dizer que a gente tem inserido... Porque a gente tem cada vez mais... Cada isolado, né? Mas nessa bolha aí... Que... Querendo ou não, a gente faz parte... Seja por nos colocarem... Ou por... Nós mesmos... Nos envolvermos... A galera fala muito de... Do pessoal... Que só é conhecido na bolha, né? Fala do... Do Codrano... E o revisionismo lá da editora Revisão... Aquela editora... Que finada editora Revisão, né? Do Sul... Mas muita coisa... Que foi amplamente divulgada por neoconservadores... Não é divulgada, pô... Mesmo sendo boa... Não é porque os neoconservadores gostam... Que o negócio começa a ser ruim, pô... Muita gente... Tá perdendo muita coisa... Não acompanhando o trabalho desses grandes profissores brasileiros aí... Assim... Recentemente... O professor Luiz Gonzaga de Carvalho... Começou a dar aula para os canadenses... E vira e mexe... O professor Gugu... Fala que tá meio desmotivado... De dar aula para brasileiro... Você vê... A gente... A gente reclama que não tem quase ninguém... E os que estão ensinando... A gente fica... Procurando defeito... E... E não incentiva, pô... Financeiramente os caras... Não tem jeito, pô... Para o cara dedicar a vida dele a estudar... Isso exige tempo... Tempo é uma coisa muito valiosa... Você dá seu dinheirinho para o cara... E nem é muito dinheiro... 500 reais por ano... Porque o ICLS ensina, cara... É dinheiro de pinga... Pois o Monark pode até falar isso aí... O Monark me apresentou o ICLS... E... Por que que eu tô falando tudo isso? Porque esses dias eu tava até refletindo, né? Nessa questão aí... Pessoal questionando muito... Ah, o Olavo era bom... Mas isso daqui não concordava... Isso é bom... É bom, mas eu não gosto... Você consegue... Você consegue imaginar o Aristóteles... Indo no Facebook... Assim, pô... Hoje eu concordei com o Platão... Só que... Nesse sentido, o Platão é um filho da puta... Você consegue imaginar a coisa dessa? Exato, exato... Aristóteles fazendo um cheat post, né? Botando o Platão como o Soy Jack... Aqui o Platão Betinha e o Aristóteles Chad... Entendeu? Porque tem uma coisa que é básica... Você tem que... Mesmo que você discorde do seu mestre... Ele ainda é seu mestre ou foi seu mestre... Ou no mesmo foi... Então, assim... Eu não critico o meu mestre... Quando eu identifico alguma coisa... Errada ou negativa no meu mestre... Eu me calo... Eu apenas... Me calo... Eu não vou ficar por aí... Denegrindo a imagem do cara... Entendeu, guitarrista? Sempre mando uma mensagem de amor pra ele... Eu espero que um dia chegue aos ouvidos dele... Mas é sempre uma mensagem de amor... Só que essas coisas... Eu sempre... Quando alguns colegas... É... Ficam falando comigo, né? Pô, política... Não sei o que... Eu sempre falo... Cara... A gente tem um campo anterior pra trabalhar... Assim... Virtudes... O brasileiro não sabe o que é certo e errado, pô... Você lembra, cacique... Da live lá com o Socorema? Eu falei... Socorema... Os caras tão criticando aí... Falando que já tão... Já tem gente me acusando aí... De perennialista... Guinose... Não sei o que... Assim... Os caras não tem nem religião ainda... E aí eles querem discutir qual é a religião certa... Você nem tem uma, meu filho... Você nem decidiu que você tem que ter uma... E aí depois... Assim... Você decidiu que você tem... Você quer ter uma religião... Que é necessário ter uma religião... Aí você... Você... Vai... Vai sair numa busca... Saber qual religião é melhor para você... Você descobriu qual que é boa pra você... Aí... Se alguém... Tiver interesse na sua religião... Você pode sair em defesa dela e... Trazer mais um... Mais uma pessoa pra sua religião... Tentar, né... Se a pessoa assim quiser... Eu acho que é mais ou menos por aí o caminho... Estão entendendo o que eu quero dizer? Sim... Com certeza... Com certeza... Uma coisa aí que eu tenho pra comentar... Em cima disso... E depois eu deixo o cacique desenvolver melhor... É que... Uma coisa que eu tinha até falado pro Edu... Que eu admiro... No professor... Mário Chainho... Eu... Assim... Enorme respeito... O Edu sabe... Quanto eu respeito o professor Mário... E o carinho assim que eu tenho... Pelos postos dele... Mas também pela postura... É... Que ele adota... E eu visualizei... Vi essa postura... Eu conheci essa postura... Com... É... O curso PVI, né... A prática da VI intelectual... Que... Segundo o Edu... Tá inativo, né Edu? Sim... Então... Na aula 3, né... Quando ele vai falar sobre o círculo... O círculo de discípulos, né... É... A relação entre mestre... Mestre e aluno... Mestre e discípulos... E o círculo socrático... E ali... Ele... Sabe... É incrível como... Existe uma humildade... No princípio... Já no início da aula... Ele vai falando assim... É... Este curso aqui não tem a pretensão... De substituir o COF... E nem por conseguinte... É uma extensão dele... É... Assumo esse papel aqui... Por minha conta e risco, né... Também... E aí... Cito o professor Luiz Gonzaga... E a família Cavalli... Então existe essa... Essa... Tendência... A reverenciar... Quem merece ser reverenciado... Eu acho que... Assim... Isso aí é o princípio da vida intelectual... Eu... Claro... Pra não cair... Ah... Esse cara tá falando sobre isso aí... E tal... Eu não sou nenhum especialista... Eu nem vida intelectual tenho, viu... Fiquem sabendo... É... Mas... É... Meio que existe... Uma humildade... É... Eu vou dizer assim... Bíblica... No sentido de que... Quando Cristo falou lá, né... Aqui vai pros cristãos... É... Quem receber... Um profeta em qualidade de profeta... Receberá... Galardão de profeta, né... Quem receber um justo na qualidade de justo... Receberá galardão de justo... Então... Uma coisa que me motivou a... A perceber... Essas tendências egoísticas... E... Excessivamente críticas... Em relação ao outro... Foi justamente quando eu... Eu ouvi o professor... Mário Chainho... Até porque eu já tava acostumado, né... Com aquele... O modelo... De... Vamos dizer assim... Aquela personalidade do professor Olavo, né... Em tratar... As pessoas daquela maneira... Só que ele tem autoridade pra isso... E as vezes a pessoa... Ela não consegue... Olhar pra si mesma... E perceber que ela não tem autoridade... Pra criticar ninguém... E... Sabe... Pra falar das pessoas... Falar mal das pessoas... É igual a ofensa, né... É ofensa... Isso é uma ofensa... E a gente que tem uma habilidade... Não, mas assim... O Olavo tinha a habilidade de... De ofender, né... Sim... Mas só que... Ele falou, né... No fundo... Essa habilidade aí... Tem uma natureza pedagógica... Sim... Eu quero... Fazer com que o sujeito... Ele se reconheça... Como ele realmente é... Por colocar... Sabe... Colocar o sujeito no lugar dele... Sabe... O professor Luiz Gonzaga... Até tem uma fala engraçada... Na aula do Pão... Que ele fala o seguinte... Se seu filho vier... Se seu filho de 5 anos... Ser assim... Pai... Me dá a chave do carro... Você vai olhar pro filho e vai dizer... Sai daqui, menino... Ó... Carrinho ali... Hot Wheels... Esqueça... A chave do meu carro... E se ele atemar... Tapa nele... Sabe... Uma maneira dele engraçada de falar... É isso aí, pô... Que falta... E... Se falta isso... Falta todo o resto... Sabe... Não tem base... Porque a humildade é a base... E humildade é reconhecer... Que os caras estão fazendo um trabalho... Que ninguém fez... E talvez nunca faria... Sim... Cacique... Se... Inclusive, né... Se... Se fizessem... Ou se tivessem... Você encontraria... Outros grupos que pudessem fazer frente ao trabalho que é feito no ICLS, né... E quanto à questão do... Da habilidade de ofender, né... E a autoridade que o Olavo tinha... Cara... Ele fala muito bem que... Se ele não... Se ele não... Se ele não... Orasse... Se ele não rezasse pelos inimigos dele à noite... Ele não teria coragem de mandá-los tomar no cu de dia, entendeu... Então era muito diferente... A questão dele... A questão dele xingar as pessoas... De ele tratar os adversários dele... Do modo que ele tratava... Da maneira como... A galera que tomou pra si o trabalho dele, né... Se disse aluno dele... Nos anos que se seguiram... Fizeram e fazem aí... É totalmente diferente da maneira como o guitarrista fazia, né... Cara... Porque... Ele não tinha alcançado... O nível de autoridade que o professor tinha... Na época... E... A única coisa que a turma que andava com ele fazia... Era imitar o véio, né... Macaquear... A forma dele de falar... A forma dele de escrever... E por acima não acreditariam que seriam exatamente como ele, né... Só que... Isso volta praquilo que a gente... Praquilo que você disse, né... Que existe um problema anterior... Acima de todas as questões... Acima da política, né... E talvez, de certo modo... Acima da cultura... E se não tá acima... Pelo menos se relaciona com ela... Que é a virtude, né... Sim... E... Essas pessoas não têm a... A... A virtude... Isso falta a virtude, né... Eles não sabem que isso existe... O que é... O que é... E... E pior de tudo, cara... Sabe aquela parte mais complicada disso tudo? Hum... É que essas pessoas... Elas são meio que influencers, né... Ou seja... São pessoas que... Influenciam... Exato... São pessoas que dentro da multidão... Tem certa notoriedade... Ainda que não sejam... Né... PN... Mas... Elas têm certa autoridade... As pessoas olham praquilo que elas falam... E o que elas dizem... E se as pessoas que têm... Voz... Que são escutadas... Estão com este... Tipo de caráter, né... Com esta qualidade humana... Fudeu, amigo... E aí eu tava no... Eu tava esses tempos... Voltando pra casa... E... Eu acabei pegando... Um ônibus, né... Meio dia... Meio dia 15... E assim e tal... O pau tava atorando lá do... Com o motorista... O cobrador... E o... E o véio... Um véio de rabo de cavalo... Os caras conversando lá pra cacete e tal... Beleza... Eu vi aquilo ali... Passei na catraca... Rabo de cavalo numa tribo indígena... Algo comum... Nada de novo... Enfim... Enfim... Eu moro na cidade, seu canário... E aí o... O que aconteceu, né... Os caras começaram a discutir acerca de Lula... Cerca de Bolsonaro... Mas... Aí o outro falou... Pô, eu fiquei na frente do quartel... E eu jodei o Bolsonaro... Esse cara... Ele tem mais bolas do que o outro cara que disse... Ah, eu queria votar na Simone Tebet... Mas aí eu tive que votar no Lula... Porque a galera votou... Porra, os caras não assumem... Eu não tenho coragem de dizer já as intenções deles... Mas... Cedo ou tarde... Toda a conversa descambou pra um... Um único sentido, né... Pro fato do... Pô, no tempo... No tempo do Bolsonaro eu conseguia encher o bucho... Ou então no tempo do Lula... Pô, tinha cerveja e picaninha... Todo mundo ia pra faculdade... Eu comprava o meu Gol Zero... Exato... No fim das contas, cara... O brasileiro... Ele é muito... Ele pensa muito com o estômago... Ele pensa muito com as entranhas, cara... Ele pensa muito... É o bate-o-ventre, né... Ele pensa muito com a barriga... E não... É incrível... Eu não consegui fugir disso... Toda vez que eles falam sobre presidentes... Toda vez que eles falam sobre política... Nenhum deles imagina... Um projeto de nação... Ou um futuro... É sempre... O quanto eu conseguia comprar... O quanto eu conseguia consumir... O quanto eu conseguia gastar... E o quanto eu conseguia comer... Exatamente... É simplesmente isso... E quantas vadias eu conseguia comer também... Também tem esse detalhe... O pênis entra no... No cálculo... Entra no cálculo... Entra no cálculo... Entra uma questão que é aquilo... Enquanto não houver... Algumas gerações... Dispostas... Ao sacrifício econômico... Exato... Exato... Não vai acontecer... Por isso que o pessoal fala assim... Olha... Vai haver melhora na... Na Argentina... Mas nas próximas eleições... A esquerda volta ao poder... Porque culturalmente... A esquerda só vai avançar na Argentina... Nada vai ser feito... Culturalmente falando... Na Argentina... Exato... Nada... Cara... Nada vai ser... A sincoprada foi feita culturalmente aqui... Na oportunidade que o Bolsonaro teve... Nada vai ser feito culturalmente lá... E nada vai ser feito institucionalmente também... Porque não haverão projetos novos... Só a derrubada dos projetos velhos... Os caras ainda estão assim... É... Não... Dinheiro público... Não podemos usar pra... Pra fazer... A esquerda não pode fazer isso... Mas a direita também... Se fizesse... Nós estaríamos questionando... Por isso que vocês sempre vão se fuder... Porque não é... Não é um problema... Ideias serem passadas nas escolas... O problema é que as suas ideias... Não são ouvidas na escola... As ideias certas... Não são... Desenvolvidas lá... Aí se um professor... Estiver doutrinando... Porque até isso... Até a palavra doutrina... Eu falo... Filha da puta... Todo mundo tem uma doutrina... Uma empresa tem uma doutrina... Todo mundo tem uma doutrina... Não sei se... Vou te falar uma coisa... O cristianismo tem uma doutrina... Você se sente mal... Quando o padre te doutrina... Quando alguém te dá uma doutrina... Seu pastor... Passa a doutrina... Da sua denominação... Você fica mal... Os católicos agora vão ficar até bravos... Porque não pode falar que protestantes têm doutrina... Não... Eles ficam nervosos... Então... Enquanto essa galera ainda tiver... Por isso que eu falo... Volto a dizer... O discurso... Vocês já estão indo mais adiante... Não, cara... Vocês estão discutindo coisas... Que não vão levar a lugar algum... Porque... Vocês estão pulando... Etapas das coisas... Só quem pode fazer alguma coisa... O professor Tales falou isso aí... Se se juntasse 50 mil cabeças... Esses 50 mil cabeças aí... Os caras... Entre eles... Casassem... Tivessem um bocado de filhos... Aí você já imagina que... Vai... Pô... Vai triplicar... Esse número de cabeças... Na próxima geração... E na próxima... E segue a lógica da coisa... Aí na terceira geração... Aí você já começa a ter um número expressivo de pessoas... Que podem influenciar... Mas assim... Você pode ter 100 gênios... Vamos supor... Tem mil gênios no Brasil hoje... Ainda tem milhões de idiotas... Não vai adiantar... Os gênios vão ficar putos e vão embora... Quer saber de uma... Eu... Eu vou embora pra Romênia... Eu vou embora pra Romênia... E... Acabou... Vou entrar no mosteiro... Já estão enchendo muito o meu saco... Estou tentando ajudar os caras... E ainda estão me xingando... Eu vou embora... O cara vai embora... O cara vai embora... Inclusive... Os brasileiros fazem isso com maestria... Não teve a história da menina lá... Que... Que... Fazia o Romain Schooling... Aí passou numa faculdade... Na USP... E não queriam deixar a menina entrar... Porque ela não tinha um diploma do ensino médio... Aí os americanos... Viram... Cresceram os olhos... Deram a bolsa pra menina no exterior... Lá nos Estados Unidos... E a menina foi embora... Porra... Ah... Estão te cobrando um diploma... Estão falando que você é burra... Depois que você adquirir esse diploma... Você vai ficar inteligente... Né? Então, porra... Vem aqui... Ah... Quer dizer que depois que eu tirei um pedaço de papel... Você... Não... Você vê... O Estado tem um poder sacramental... Porra... É igual você... Você tem um poder da absolvição... O Estado é como Deus... É o representante de Deus na Terra... Porra... Ele fala... Meu filho... Te concedo... Te concedo esse diploma... Em nome do Pai... Do Filho e do Espírito Santo... Amém... Você sai de lá um santo... Porra... Porra... Cara... É quase a extremação, irmão... É a confirmação da Cris, mano... Simplesmente isso... É um sacramento... E... Cara... É o que você vê, né... A gente falou sobre... Tradução cultural... Sobre doutrina e tudo mais... Se você não tiver... As pessoas... Que precisam estar lá... Que precisam estar falando... Sobre essas coisas... Para seus filhos... Para seus primos... Para seus irmãos... Cara... Vai ter gente ruim... Falando sobre essas... Sobre esses assuntos importantes... Com um tom professoral... Fudido... Que vão ensinar as pessoas... Totalmente... De maneira totalmente errônea... E aí que tá... Exemplo... Toda vez que o pessoal trata de literatura... Eles tratam de literatura... No sentido de tentar trazer os problemas... Os problemas da sociedade... Para dentro da literatura... Então tá... Quais são os problemas da sociedade atualmente? Feminicídio e homofobia... Então você começa a discutir... A literatura de um país... Você começa a pegar a cultura de um país... E independente do ano... Da produção literária... Você vai lá e vai encaixar... A sua lente acerca sobre feminicídio... Sufomofobia... Sufomafismo... E vai tratar essas obras... A partir desta perspectiva... E qual é o grande problema disso tudo? É que literatura... Não foi feita... Para se encaixar... Ou se adequar... Aos problemas da sociedade atual... Pelo contrário... Ela foi feita... Para contar algo... Acerca da gente... Que de certo modo... É atemporal... Ou pelo menos... Transcende... A evolução cultural... A evolução histórica... De determinada sociedade... Isso é o que os caras fazem... Os caras pegam vidas secas... E só conseguem tratar aquilo ali... A partir de uma ótica marxista... De peão... Bonzinho... Porque é proletariado... Patrão... Malzinho... Porque é burguês... Só isso... É porque... Entra aquela questão... Que o professor... O padre... O padre José Eduardo... E o professor Luiz... Comentaram por esses dias... O brasileiro... Ele só enxerga... As entrelinhas... Ele não lê as linhas... O que será que ele quis dizer? Não está preocupado com o que ele disse mesmo... Volta aquela questão... A questão de assim... Não é errado você imaginar... O que ele quis dizer... Mas primeiro você tem que entender... O que ele disse... E cara... Assim... Mas é sempre... Entra aquela questão... O cara que sempre sabe... É porque é pular... Não... Já discordo... Então já vou imaginar... Vou tentar transformar o que ele disse... Para uma coisa que eu concordo... Ou para demonizá-lo... Enfim... Assim... E há anos atrás... Há uns 4 anos atrás... 5 anos atrás... Até quando teve aquela parada envolvendo os eventos de 2020... O ser humano chamado George Floyd... O... Cara... Eu nunca vi... O avançar de uma agenda... Né... Que envolva... As pessoas do Black Lives Matter... A questão da... A questão negra do Brasil... Né... Em si... De avançar de maneira tão pugente... Como está acontecendo agora... Num ponto de que... Há uma reescritura... Uma reescritura da história... De modo que... Toda e qualquer participação branca... No processo de abolição da escravatura... É ignorada... É posto de lado... Os caras... Cospem valendo mesmo... Na... Na princesa Isabel... E... Toda a questão do... Do... Do Estado liberal... Da maneira, né... Você pensar... Uma... Uma sociedade... Em que as pessoas têm as mesmas oportunidades... Ou oportunidades iguais... No sentido de que cada um... É apto... Ou... Capaz de chegar nas posições que necessita... Todas elas estão sendo contadas de maneira de que... Os negros simplesmente não... Nunca conseguiram... Ou não podem... Ou foram proibidos, né... Então... Você transfere a carga sentimental destas coisas... Baseadas... Ou de maneira paralela... Aos acontecimentos, né... Que tiveram em outros países, né... Que estão no Apartheid... Na... Na... Na África do Sul... Então do... Da... Como é mesmo? A questão das... Das leis de segregação racial nos Estados Unidos... Então você transfere... A carga emocional destes eventos... Para a história do seu país... E você conta... Começa a contar as coisas baseadas em dados... Estatísticas... Como se aqui ocorresse a mesma coisa... Ainda que não tivessem leis para tal... E aí você começa a cuspir... No legado de vários outros sociólogos... Como Gilberto Freire... Casa... E a obra dele... Casa Grande Sem Zalo... Você começa a cuspir... Em cima dessas coisas... E fala que... Não... Foda-se... O Brasil é um... É um país totalmente segregado... É um país totalmente indiferente... Para com pessoas de melanina alta... Só que para você conseguir fazer isso... Você tem que ignorar o elemento principal, né... Que é o pardo... Porque o pardo simplesmente não existe... Não existe... O pardo simplesmente não existe... E todo o discurso deles é sempre para aumentar o número destas pessoas, né... O número de pessoas com a melanina alta... O número de pessoas negras, né... Em cargos de poder... Só que... Aumentar estes números... Eles tratam, né... Eles tentam fazer isso... Sem de fato questionar se as pessoas que encontram-se nestas condições... Têm interesse em ocupar estes cargos de poder... Ou se tem vontade... Cada pessoa tem a sua... Tem a sua jornada própria, né... Seu próprio roteiro de vida... Esses próprios sonhos... Esses próprios planos... E quando você vê uma sala... Uma sala de aula... Cuja... Você encontra seis pessoas... Com a melanina mais aflorada... No tempo que, portanto, você poderia dizer que elas eram negras... E outras três... Ou quatro pessoas brancas... E o resto, massivo... Todo mundo pardo... Todo mundo... Todo mundo inidentificável, né... Não camba nem para um lado, nem para o outro, cara... Se a pessoa não falar o que ela é, tu não sabe... E você vê estas pessoas ali... Você vê que... Ou você força... O cara... A ser aprovado no cargo de juiz federal... Cargo de promotor... Secretário de segurança daquilo... Ou qualquer coisa que seja... Ou você suspende a aprovação de todo e qualquer branco... Simples assim... Porque a maneira artificial como os caras tentam fazer isso, né... De imputar essa necessidade e essa vontade das pessoas... Sem de fato conhecer ou saber qual é o sonho de cada um deles... É difícil... É complicado... E... É interessante como... Você pega assuntos importantes, né... Que envolveriam a forma de você pensar um sistema jurídico... E você transforma tudo aquilo ali... Com o mesmo sistema filosófico... Para uma única coisa chamada questão racial... Então você desce todo o nível do discurso... Para... Qual é a porcentagem de melhorina que você tem na pele... Beleza, tudo bem... Isso aí é um problema muito grande, mas... Quando você vê a... Quando toda a questão é tratada... Ao invés de você procurar os verdadeiros responsáveis, né... Todo o processo... De escravidão... Das pessoas do continente africano... Você nunca vai atrás dos verdadeiros responsáveis, né... Você simplesmente... Bate no colonizador... Simplesmente bate na igreja católica... Mas... Ninguém fala de holandês, né... É incrível... Ninguém fala... De quem eram os holandeses... Então... Não adianta, né... Todo... Todo o problema do Brasil... Ele... Ele tem camadas... E etapas mais numerosas... Do que essas próprias pessoas, né... Que se envolvem nesses coletivos... Que se envolvem nesses movimentos... Conhecem e poderiam conhecer... Ou poderiam tentar resolver... E a maneira como eles propõem... Essa forma de acabar com essa desigualdade... Me lembra muito... Aquilo que aconteceu no Haiti, né... Os sentimentos... As emoções... As vontades... De você sobrecorrer... A elite... A burguesia... Essas pessoas... E fazer aquilo que aconteceu no Haiti... Só que a consequência do Haiti... É a maneira como o Haiti está hoje... Uma catástrofe... Porque, certamente... Numa revolução como essa... Quem se juntaria a essa revolução... Não seriam simplesmente... Só as pessoas boas... Os universitários de bom coração... O povo trabalhador... E sofrido das fábricas... Os pedreiros, né... Coisa do gênero... Assim... Não... Muita facção criminosa... Ia se enfiar no meio, sabe... Porque você está derrubando o Estado... E a derrubada de um Estado... Abre oportunidades... Isso aqui já... Já há regiões do Brasil... Que já são um narco-Estado, né... Por conta disso... Você vê que... Alô, Rio de Janeiro! Exato... E por conta disso... Você vê que os caras começam a meio que... Serrar o próprio galho... No qual eles estão sentados, cara... Ao forçar uma briga, né... Uma briga racial... Por assim dizer... Que no fim... Ninguém é racial por si só... Mas é mais uma diferença... De quantidade de melanina... E nada mais, né... Tá forçar essa... Essa... Essa briga entre esses dois lados... Ao invés de você tentar... Apaziguar e resolver a situação... E aí que tá... Já não basta os problemas da... Que o brasileiro já tem... Ainda criam novos, né... Ainda criam novos... É aquele desvio de atenção, né... É desvio de atenção... E aí que tá... E tipo... A melhor maneira como essas coisas se resolviam... Era casamento... Era simples assim... Era você olhar... Uma mulher bonita... Se eu fizer três filhos nela... Pronto... Aí nasce todo mundo misturadinho... Aí essas coisas acontecem de novo... E de novo... E de novo... Se tu fizer... Se tu fizer três filhos nela... Sem a vantagem dela... É cadeia... Não... 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 Isso aí não... Aí não, né... Só que a... A própria... A miscigenação... É que isso é complicado... Aí já entra... Em outro campo complicado... Porque até... Assim... Vamos assim... No Brasil... No sentido de liberdade da coisa... Ah... Deus é muito bom... E... Cada povo... Cada raça... Sua genética é muito forte... Alguns povos têm uma genética mais forte ainda, né... Não tem que... Pô... Os asiáticos têm uma genética... Absurda, né... Cara... Casa... Às vezes casa... Uma asiática casa com um cara pardo... Assim... Ou negro... O cara... Nasce praticamente... 100% asiático... O moleque... Ou a menina... Passa batido se bobear, assim... Fica com uns traços... Mas... Muito mais traços asiáticos, né... E aí pensa... Esse cara que nasceu com alguns poucos traços de outra raça... Ele se casa com um asiático na sequência... Tudo volta... De novo... Volta... Como era antigamente... Isso é complicado, né... E globalmente falando... Pode chegar no nível... Que nem os Estados Unidos já estão enfrentando esse problema, né... Em certo grau... Tu olha o cara asiático... E você pensa assim... Japão... Não... Ele nasceu em Detroit... Não é... E... Provavelmente só o pai ou a mãe que é chinês ou japonês... Enfim... E aí você... O que eu quero dizer com isso... O brasileiro... Pela sua característica... Desde seu... Do princípio... Teve uma miscigenação maior, né... Desde o descobrimento... Então o brasileiro não tem... O brasileiro não tem um rosto... É muito bem definido, né... Nós temos uma variedade... Agora... Os americanos têm certos traços... Inclusive um americano foi lá no... No trabalho... Hoje aconteceu um negócio interessante... O Santo Sinto... Pô... Botou o olho dele e ele sabia... Você é americano? Não... Primeiro assim... Eu bati o olho e já imaginei que fosse... Segundo lugar... O cara estava com a camiseta do país dele, né... Ó... Óbvio, óbvio, óbvio... É... Eles têm certo orgulho disso mesmo... É real isso... E o cara não... Só que ele queria entrar... E precisava de uma digital pra ele entrar... E o cara não queria colocar digital... Aí eu fui com o meu inglês de índio... Put your finger, bro! Ele não queria... Ele não queria... E aí vai daqui, vai dali... Eu me esforçando pra entender o que ele queria dizer... Aí na hora que eu falei assim... Secret Service! Aí ele olhou pra mim assim... E fez assim... Não sei do que você tá falando... Porque eu pensei... Porra, o cara é um sniper americano... Tá com medo de colocar o dedo indicador dele ali... Por que, porra? Tá no serviço secreto? Aí... Ele colocou o dedo anelar lá... Ele não queria colocar o dedo indicador... Então eu já imaginei que... Aí conversando com o nosso amigo... Dor Leão... Dor Leão... Ainda Leão falou... Pô, velho... Isso daí com a esquerda no poder... Diminuiu... Mas tem muita gente do serviço secreto americano no Brasil, cara... Tem muita gente... E pros conservadores... Que gostam de manter uma aliança com os Estados Unidos... Eles acham que tem bons motivos... Para os Estados Unidos estarem aqui... Claro que tem... Mas eu só não sei se são bons motivos para o Brasil... Exato... São bons motivos para eles, cara... Porque o próprio amigo Dor Leão falou isso aí... Pô, os caras já tem a Colômbia... É praticamente um anexo dos Estados Unidos à Colômbia... Lá eles têm um poder de ação muito grande, né... No filme... O... O... Som da Liberdade... Fica claro isso, né, Cacique? Sim... O poder de ação que eles têm lá... Né... Que eu imagino que seja muito maior do que é mostrado no filme... É... Até porque o foco do filme era outro... Mas um exemplo interessante é o... O Sicário... Quando o... A linha do... A linha de roteiro do Sicário... Foi combater o cartel mexicano... A maneira como eles enfrentam o cartel mexicano... É restabelecendo a antiga ordem de Medellín... E a história do envolvimento da CIA com o cartel de Medellín... Era porque... A maneira como... As coisas eram feitas em Medellín... Era muito mais organizadas do que as brigas de gangue... Que aconteciam... Tanto no México... Quanto dentro dos Estados Unidos... Porque... Com o cartel de Medellín no poder... Morria quem tinha que morrer... A maneira como as outras linhas faziam... Era tipo... Fuzilamento... Meio dia... Taca fogo em todo mundo... Separa os corpos... E deixa todo mundo enforcado... Na rodovia... Na rodovia... Tá ligado... Sim... E... Por conta disso... Colocando o cartel de Medellín ali... De novo na ativa... Fica mais fácil de controlar um do que todos... Então até hoje... A parada do controle deles... Da influência deles na Colômbia... É grande pra cacete... Eu suspeito... Mas aí é coisa da minha cabeça... Inclusive parte da cocaína... Que é dentro dos Estados Unidos... Vem justamente de lá... Vem justamente desta... Desta coligação entre eles... E aí... Enfim... Uma coisa que eu tava... Que eu ia acabar falando... Mencionando também... Porque eu tava falando sobre cultura... Sobre o professor dando aula... Assuntos de filhos da puta... Esse tipo de coisa assim... É... E não esqueçamos que a gente... Ainda nesse episódio... A gente vai falar sobre a questão da masculinidade aí... Exato... Exato... É bom... Realmente... E aí... O que acontece? O que é importante ter... Gente nossa lá... Gente... Pessoas que estejam dispostas a... A fazer o sacrifício material de se fuder... Mas poder passar virtude pras outras pessoas... Né? Porque... Cara... Se não tiver o... Se não tiver o japonês... Pra falar sobre... Dostoiévski... Do seu filho... Vai chegar lá o... Uma gorda filha da puta... Vai falar... Não, não, não... Não, não... Não, não... Esse negócio aqui de crime e castigo... É que... Não, não lê... Não lê... Não lê... Não presta... É feio... É ruim... Vai jogar na tua mão... É cultura burguesa... Vai jogar na tua mão o livro do tempero drag... Entendeu? É basicamente isso... Ou então vai dar um viés... Comunista... Vai dizer que... Que... Anjos e demônios... Né? Não, não... Vai dizer que os demônios... Irmãos Karamazov... É tudo errado... Não presta... Tostoiévski eram preconceituosos por revolucionários... Tá... E de certa forma... Há de ter esse cuidado... Porque... Como... Um colega meu falou... A ideia do... Do... Do Che Guevara como sendo... Um cara bonzinho... Um cara legal... Um revolucionário país e amor... Essa porra pegou pra... 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 Pra asiático... De modo que os caras realmente acreditam nisso... Toda vez que o Che Guevara aparece em algum anime... Ele aparece como um cara legal... Não como o filho da puta que de fato era... Entendeu? É sempre um... Um cara maneiro... Um cara da juventude... Um revolucionário país e amor... Ó... Esse é o problema do... Da... O... Monarquia... Eu vim estar conversando sobre isso... Esse é o problema da... Das artes... É... Vamos colocar assim... O cinema, né? O cinema... A arte... Audio... Audiovisão... Não... O cinema... O cinema, né? Aham... Sim, sim, sim... Aí quando fala o cinema... Mundial... Porque... Vamos colocar assim... Que o cinema tem uma espécie... De licença poética... Pra... Extravasar... Nas histórias, né? Que é normal... É natural... Da arte... Por exemplo... Você pega a história do Napoleão... E teve o filme do Napoleão... Então... Você pega... E tenta exprimir aquilo... De uma forma crível... E que tenha certa ligação com os acontecimentos históricos... Mas você vai engrandecer aquilo... Pra você usar os recursos que a arte do cinema propicia... Então... Quem conhece a história de fato... Os acontecimentos históricos... Vai falar assim... Não aconteceu exatamente assim... Mas... Ok... O filme não... Não vai... Não tá denigrindo a imagem... Dos... Dos personagens históricos que tão ali... O problema é que... Uma escola que vem depois... Da... Do pós-guerra... Não tinha compromissos com a verdade... Não eram amantes do cinema de fato... Eram só alguns... Alguns diretores horríveis... E outros diretores gênios... Mas que assim... Também... Eu mandei até pro japonês... Uma frase do professor Gugu... Assim... Não é porque o cara é gênio... Que ele deve ser idolatrado... Entendeu? Ué... Tem um monte de cara gênio... Você pode negar que em certo sentido... O Karl Marx tem certa genialidade? Você pode negar aí? Não dá... Não dá... Eu acho que o filho da puta... Acertou o capitalismo... Exatamente como... Como deveria ser... Tertinho... Sem tirar do imposto... Então... Mas... Mesmo assim... A vida do cidadão era horrível... Era horrível... É diabo de fato... Entendeu? Não é porque o cara era um gênio... Em algum sentido da vida... Não era porque... Você pode conhecer vários gênios da ciência... Não era porque... Eu tenho vontade de tacar meu filho na parede... É o tipo de coisa... Que assim... Surge a ideia na sua cabeça... Mas você não precisa externar... Você não... Você... Certas coisas você guarda pra você... Nossa... Que babaca... Por que que eu tô pensando isso... Ignora... E segue o jogo... Mas não... Tem gente que dá atenção... A pensamentos ruins... Que dá atenção... A parte mais burra... Dela... Exatamente... O que que tu ia dizer... Eu ia dizer... Peraí... Só dizer... Só dizer uma nota... Só fazer uma nota de rodapé aqui... Que hoje eu tava conversando com o Edu... Justamente isso aí, Edu... Você pode comentar... O... A série Peaky Blinders, né? Sim... Nessa relação que tem... Que o protagonista dá vazão... A essa tristeza... E a miséria moral dele... Enfim... Fala sobre isso aí... O que a gente tava... Comentando... A questão da masculinidade... Eu até falei pro Monark... Que comecei minha... Minha coleção... De Blu-rays... Amante do cinema... Cinéfilo... Em potencial... Vou fazer... Vou pintar meu cabelo... Pintar minhas unhas... E vou fazer um canal no YouTube... E... Primeiro filme que eu comprei... Foi o... Clube da Luta... Que é um filme que a galera gosta muito aí... E é que o Monark e eu conversávamos... É que assim... A galera amiguitão... O pessoal da Red Hill... Não sei o que... Eles... O problema é real... Que tão falando lá... Só que a solução... É... Não é muito diferente do problema... A solução não é muito diferente do problema... Porque aí o cidadão assiste Pink Blinders... Ele acha que tem que emular aquele comportamento... Ele assiste Clube da Luta... E acha que ele tem que emular o comportamento lá de... Tax Driver... É... E essas coisas... Né... Só que aí tu vai... Pega pra ver o protagonista... Né... O principal... Dos... Dos Pink Blinders... Dos Pink Blinders lá... O cara vive triste... Ou ele tá triste ou ele tá com raiva... São os dois sentimentos... É um homem inexpressivo... É uma... Na verdade é uma característica do ator... Né... Aquele ator é... Ele é... De veras peculiar... É... É... É uma... Afeição do... Do ator é mais ou menos aquela... Né... E parece que... O diretor quis que aquilo fosse... É... Colocado nas telas também... Né... E aí você acha que... Parece... O Monarque... A gente comentou sobre isso no episódio que a gente falou sobre... Sobre o filme Tax Driver... É que parece que... No filme... Parece que... A vida é sempre triste... Parece que o mundo jaz no maligno... Mas aí... Tem uma... Veja... Tem uma interpretação... Aí entra a questão das interpretações... O... O ler... Mais ou menos assim... É... Jaz no maligno sem Deus... Né... Uhum... Existe Deus no maligno... E Deus nos abandonou... É... É isso aí... O restante da frase... É o restante da frase... Isso aí... Isso aí tá dito, né... No Clube da Luta... Quando o Tyler... Coloca lixívia na mão do... Do protagonista que não tem nome, né... Cornelius... O Rupus... Não sei... É... E ele fala lá, né... Nossos pais nos abandonaram... Ele... Né... Exemplos de... De paz... Então você tem que... Somos criados por... Uma direção fraca... Criado por mulheres... Sim... E ele até fala assim que... Você já pensou na possibilidade de que Deus não gosta de você? E isso aí foi dureza, velho... E pro cristão, isso... Isso é o pilar do cristianismo, cara... Exato... Exato... O professor Gugu fala uma coisa muito interessante... Que assim... Né... Quando fala assim... Pô... O... O homem lá do... Esqueci o nome dele, me perdoa... É... É ruim você ficar falando das pessoas... Sem se referir a elas pelo nome, né... Mas... O rapaz do Brasil Paralelo lá faz uma pergunta... Se vocês lembrarem o nome do cara... Eu não gosto de ficar fazendo isso... Fica parecendo que eu tô menosprezando a pessoa, né... Mas não é o caso... É... O rapaz do Brasil Paralelo... Ele pergunta pro professor Olavo, né... O que... O que... O que de bom... Um... Um brasileiro pode retirar do René Guénon, né... Aí... Eles tavam falando sobre religião, né... E o professor Olavo... O professor Gugu... Fala sobre o ICLS, né... Que eles trabalham num campo anterior... A... A escolha de uma religião, né... Primeiro você tem que... É o que mais ou menos a gente tava falando aqui... Você primeiro tem que decidir que... É importante ter uma religião, né... Aí o rapaz falou pra ele falar especificamente dos brasileiros, né... E aí o professor Gugu fala assim... Primeiro que existe uma herança histórica... Do brasileiro... E essa herança é real... Não é uma coisa assim... Abstrata... É concreta... Né... Que o professor Gugu até fala... Que os brasileiros têm maneiras... De pensar... Mesmo que ele não tenha uma religião... Mesmo que ele... Ele tenha essas religiões modernas... Mas ele tem uma maneira de pensar... Às vezes... Que é... Legitimamente cristã... Às vezes profundamente católica... Sem ele saber disso... Profunda... A primeira delas... Às vezes a pessoa não acredita que Deus existe... Mas os brasileiros que acreditam que Deus existe... Quando ele fala que Deus existe... Se você perguntar pra ele... Você acha que Deus nos ama? Ele vai dizer que... Ele acha que Deus nos ama... Porque isso é uma herança histórica... Porque qualquer cristão... Seja de qual denominação for... Ele acredita que Deus o ama... Inclusive quando o cristianismo... Começou a se expandir pelo mundo... E isso era uma coisa que deixava... Por exemplo... Os pagãos... Como assim? Como assim? Deus o ama? Eu pensei que os deuses eram indiferentes... Vira e mexe... Eles desciam do Olimpo... Uma deusa se deitava com um homem... Um deus comia uma mulher aí... Mas... De maneira geral... Eles estavam cagando pra gente... Diga, Mano... Em cima disso aí que tu falou... Eu até falei que eu estava lendo... Que eu estou lendo o teatro grego... E aí eu estou lendo agora o Hipólito... De Eurípides... E aí... O Fedra... Ele... Ela... Vênus coloca um sentimento de amor... Por Hipólito... Que é filho de Teseu... Casado com Fedra... E aí por não ter esse amor... O Fedra acaba se suicidando... Então... Teseu... Casado com Fedra... Que é pai de Hipólito... Acaba acusando Hipólito... De ser o responsável pela morte de Fedra... E o professor Mário... Ele comenta em cima disso... Uma questão muito interessante... Que... Pelo menos na... Para os gregos... Os deuses... Eles eram infiéis ao ideal da justa medida... Assim... No sentido de que... Existia uma isenção dos deuses... E se meter em territórios alheios... Mas parece que por alguma maneira... Eles eram infiéis a essa... Esse ideal... E... Na maioria das vezes... Eles trabalhavam contra o ser humano... E no cristianismo... É completamente diferente... Deus trabalha pelo ser humano... Exatamente... E até... Aquela história do Santo Agostinho... Se por acaso... Deus permitir... Não é que Deus faz o mal... Ele permitir que aconteça... Algo ruim na sua vida... É para que você possa retirar algo de bom daquilo... Mas voltando a questão aí... Que até... Torna mais propícia que a nossa conversa... Irmos para o lado da masculinidade... Então... Os caras têm um problema... É um problema... É real... Só que a solução é pior... Porque aí o cara... Não é que é pior... É tão grande quanto... Que aí o... O cara é criado por mulheres... Como é... Como é falado lá no... No clube da luta... Geração criada por mulheres... Geração fraca... Come merda... Não sei o que... E aí qual que é a solução do cara? Cara... Que aí... Isso aí está até invadindo o catolicismo... O negócio de... Entrar para a academia... Seu corpo é um templo... Você precisa bombá-lo... E aí... O cara acha que masculinidade... É você parecer ser homem... É... Exatamente, cara... Exatamente... Isso que é... Isso é masculinidade... Você ser um... Você ser agressivo... Você sempre tem que estar triste... Ou com raiva... Entendeu? Você não pode sorrir... Sorrir é um sinal de fraqueza... Ser carinhoso é um sinal de fraqueza... Uma das coisas que... Uma das coisas que... Tenho ficado na... Na mente, né... Com isso na mente... Foi... Depois de ter visto uma... Um exemplo, né... Que o... O Tales... Colocou lá no grupo do Facebook e tal... De uma luta... Entre um... Um cara mais forte... E um cara mais magrinho... Magrinho... Homem normal, né... É, exato... O magrinho acabou derrubando o cara no nocaute... E tudo mais... E a galera até falou... Ah, isso aí é armado... Coisa do gênero... Não, é que aquele cara... Ele era um... Ele trabalhava pro governo russo, né... Não... Ele era um assassino do governo russo... Exato... Mas o que o professor Tales quis colocar ali é... Exato... Não é pra você analisar aquele caso em si... Aquilo é só um... Aí volta a questão de ter que explicar tudo pro brasileiro... Porque, sabe... De uma lição... Ao invés de tentar retirar a lição... Ele fica caçando problemas... Volta a questão... Como que são as entrelinhas disso daqui? Quer refutar o professor... É o aluno que quer ser mais inteligente que o professor... É isso... É isso... E aí... É que tá... Mas aquele mesmo exemplo ali... Tirando o caso em específico... Você vê de fato... O problema da galera que se importa só em parecer e em verda de ser... E aí que você vê que... Mais importante do que a testosterona no corpo... É de fato a tal da testosterona na alma... Um indivíduo que é homem por excelência... E não simplesmente só parece homem... E estes exemplos, né... Eles são... De certo modo, cara... É difícil... E vai culminar... Isso daí, Cacique... Vai culminar em uns caras criando seitas... Sim... Eles vão criar um novo cristianismo, entendeu? O monaco e eu... O monaco até me deu um puxão de orelha nesse sentido... Pô, monaco... A gente tem que falar sobre os santos... É... Os exemplos de masculinidade... Só que... A gente tem que lembrar do ponto central da nossa religião... O perdão... Se eu olhar os santos... Assim... Um santo... Vou dar um exemplo aqui... De um santo que eu tenho muita admiração... A admiração tardia... Que veio ao São Francisco de Assis... São Francisco de Assis... A gente... Vocês devem conhecer mais ou menos a história do São Francisco de Assis... Que ele veio de família rica, né? É um homem que abandonou as riquezas... Aí quando o... O São Francisco de Assis ia pedir... Esmola, né? Pra dar aos mais pobres... Ele ia em algumas casas, né? E em certas casas olhavam assim... O homem jovem... Vai embora daqui, vagabundo... Vai trabalhar... E às vezes ele ia em casas... E eu... Ah, esse é o São Francisco... Esse é o Francisco de Assis... Esse homem é um santo... Vamos dar dinheiro pra ele... Vamos alimentar... Dava comida... Aí ele comia... Pra não morrer... Mas comia muito pouco... Pra guardar... Pra dar pras pessoas... Com mais necessidade do que ele... Né? E onde eu quero chegar com isso? São Francisco de Assis... Ele não xingava o cara que ofendia ele... Ele não falava assim... Eu sou másculo... E descia a porrada no cara... Porque o cara não era servo de Deus... Ele ia embora... Ele ia simplesmente embora... Agora... Agora... Se... Essa mesma pessoa... Ofendesse Deus... Ou ofendesse a Virgem Maria na frente dele... Ou algum santo... O qual forava... Exato... Exato... Ou seja... O santo... Ele não se preocupa muito com... Ele aceita aquilo... Na verdade... Oferece aquele sofrimento... Pelas almas no purgatório... E coisas do gênero... Então... Pro cristianismo... É muito difícil você... Ah... Eu vim trazer a espada... É meio delicada... Essa questão... Né? Se o monarque quiser comentar mais sobre isso... Eu não... Não me sinto seguro... A falar sobre... Essa questão no catolicismo... Só um ponto... Só um ponto... É porque quem disse... Tinha autoridade pra dizer... Quem disse que ia trazer a espada... Era o filho de Deus... Pô... Não é qualquer Zé Ruela... Que sabe... Que entrou no catolicismo agora... E por isso se identificar com a... Com a identidade religiosa... Já acha que é o santo... Sim... Então... É só isso... Sabe... Não... Quem falou foi o filho de Deus... Então... Vamos ficar quietinho aqui... E quando ele chega... Ele vai meter a espada mesmo... Até melhor a gente compre... O que ele mandou... E você não sabe quando... Ele virá... Um dos problemas do... Fecha a porta aí Zé... Chegou o homem negro... Aqui... Rapaz... Toda hora é um beat injurioso... Cara... Fora de contexto... É muito bom... Nossa senhora... Vai dar merda... É... Obviamente que é o homem do Mib... Homem de preto... Homem de preto... E aí... Cadê aquele meme agora? E aí... É... A gente não sabe quando ele virá... E tem uma... Tem uma tentação aí da... Da... Da galera... Que é... Fazer os cálculos... Quando Deus virá... Tem gente... Tu já viu isso aí, monarque? Tipo... O calendário maia... A galera fica falando... Não, peraí... Jesus Cristo subiu aos céus... Data X... Determinada profecia diz que ele voltará aqui... Assado... Calculando aqui... Usa a fórmula de Bhaskara... 2030... Jesus Cristo voltará... Só que aquilo, pô... O... Pro... Pro cristianismo... Como que funciona essa questão no cristianismo? Você tem pequenos encontros com Deus... Dia a dia... Não é mais ou menos isso, monarque? Só que aí você... E quem falou isso... Veja bem... Quem falou isso foi o professor Luiz Gonzaga de Carvalho... Sempre falo pra vocês... Vão direto na fonte, pô... Se tornem alunos do ICLS... O nosso trabalho... Como o nosso trabalho é cultural... O nosso trabalho é fazer vocês... Buscarem coisas maiores do que isso aqui... Talvez vocês... Alguns já estejam fazendo isso... Então o professor Luiz Gonzaga falou isso daí... Nós temos pequenos encontros com Deus... Só que você não sabe se você vai... Encontrar... Deus... Que encontrou Pedro... Que encontrou Paulo... Ou se você vai encontrar... O Deus do reencontro... Então você não sabe... O que eu tô querendo dizer? Você não sabe se você vai encontrar... O Deus da justiça... Ou o Deus da misericórdia... Pode acontecer os dois... O que eu quero dizer com isso? Por exemplo... Você pode encontrar Deus... Numa conversa com a sua mulher... Por exemplo... Sua esposa chega em você e fala assim... Ó... Então... Ora... Veja aqui meu marido... A vida não pode ser assim... Você tá caminhando por esse caminho assim... Assado... E... Veja bem... Você está me deixando infeliz... Seus filhos estão infelizes... As pessoas que mais te amam... Não... Ou seja... É o Deus de misericórdia... Tá falando com você... Ó meu filho... Eu te concedo perdão... Mas você tem que sim... Corrigir... Tem que se retificar... Ou você pode trazer o seu... Pode encontrar o Deus da justiça... Você começa a fazer um monte de merda... E sua vida começa a dar tudo errado... Sua mulher te larga... Mas ela não te largou porque ela foi sair com o vizinho... Ela te largou porque você abandonou a sua família... Por mais que você compareça na sua casa... Você não está ali de fato... E você está traindo sua esposa... Enfim... E sua esposa te largou... Isso é a justiça... Sendo feio... E aí o mais engraçado é que o pessoal aí... Tipo... Masculinidade... Não sei o que... Os cristãos... Eu torço para que o Islã domine o Brasil... Porque essa devoção mariana... Que os católicos têm... E são muito femininos... E perdão para cá... Mas quando Deus voltar... Você não vai querer encontrar o Deus da justiça... Você vai querer encontrar o Deus mais misericordioso... Você vai querer encontrar o Jesus Cristo dos apóstolos lá... Você vai querer encontrar o Jesus Cristo dos apóstolos lá... Não sei o que, meu filho... A vida é assim... Eu te dou uma nova chance... Siga o seu caminho... Ou você vai querer o Deus que vai falar assim... Ah, meu filho... É o juízo final... Acabou... Acabou... Você... Infelizmente... Você só fez merda, meu filho... Sabe o que te aguarda? O inferno... Não é o purgatório... Você não vai purgar os seus pecados... Você vai cair na total desesperança... Não é que nem no filme lá do Taxi Driver, né? Sabe por que a vida não é do jeito que está lá? Sabe por quê? Porque o único lugar onde não tem esperança... É no inferno... No inferno é o único lugar onde não há esperança... De resto... As almas no purgatório... Como é que elas são esperançosas? Elas estão purgando os pecados... Elas estão pagando pelas coisas que elas fizeram... E vão subir aos céus algum dia... Agora... Você... Você nem está no purgatório, porra... Você está aqui... Tem chance... Dependendo da sua situação, ouvinte... Você tem chance de subir direto, porra... E como você está desesperançoso... E isso faz parte do que o professor Mário Chayim fala... Da filosofia luciferina, porra... Você cai nessas conversas aí... Né? E é como eu mandei uma mensagem de amor ao amigo novo homem lá na minha última música... Que assim... Esses caras que falam de cristianismo é coisa de frouxo... Devoção mariana... Frente a frente... Será que a bravura continua? Quando você ficar na frente de um cara que pode reagir ao que você fala? Porque na internet é muito fácil todo mundo ser muito macho... É o treino, é que fica postando videozinho... Levantamento terra... Cara... Se um cara souber... Te golpear... Ele pode nunca ter pisado na academia... Mas se ele souber te dar um soco... Ele pode te apagar, cara... Sem nunca ter pisado numa academia... E realmente, pô... Isso não combina nada com cristianismo... Isso de... É... Que sempre vai... Entra aquela questão dos dois extremos, né? Por exemplo... Você vê a forma... Como as mães educam os filhos, né? Hoje em dia... O filho vai tentar... Ela vai tentar corrigir o filho... Não, o filho tá meio violento... Aí como que ela corrige o filho? Ela fala assim... Ah... Violência não leva a nada... É... Sim... Você tem que ser... Olha como a mamãe é... Assim... Você quer que seu filho seja como a mãe dele? Hã? Violência não leva a nada? Não, peraí... Então o professor Tales dá um exemplo, né? Que os caras foram invadir a casa dele... Aí tava ele, o Davi... E o... E o Gugu... E aí a mãe deitava em casa... Ficou desesperada... E uns caras invadindo a casa dele... Juntaram os três filhos... E colocaram os caras pra correr... Como não violência não resolve nada? Resolveu esse problema... Os caras foram embora da casa dele... É claro que violência resolve... Mas... Violência... Assim... Ela falou que violência não resolve nada... Violência não resolve tudo... Mas resolve algumas coisas... Obviamente que às vezes é melhor dialogar... Principalmente se tratando de um homem em relação a uma mulher... Eu não aconselho nenhum homem a bater nem na sua esposa... Nem quando ela dá motivos, né? Isso vai fazer mais... Por incrível que pareça... Isso vai fazer mais mal pra você do que pra ela... Por incrível que isso pareça... Principalmente se você tiver filhos... A maneira como seu filho vai te olhar depois disso... Mesmo que a mulher mereça um estabelecimento... Não faça isso... Eu não aconselho... Particularmente... Mas o ouvinte pode achar que ele... Pode aplicar a lei da charia... Eu não sei... E até não entendo muito bem a lei da charia... Então não vou ser... Injusto aqui com... Com... Com o slã... Mas você vê... Essa questão da... Da... Da masculinidade... É complicado, pô... Aí volta a questão da religião... O cidadão... Ele não sabe... Ele não tomou posse ainda... Da própria religião dele... Mas ele já tá opinando sobre a religião do outro... Em que sentido que ele não tomou posse... Da própria religião dele... Se você... Eu converso com alguns... Colegas que são católicos... Mas... É peronomútil lá... Esse tipo de católico... Aí você fala o exemplo dos santos... Às vezes você fala coisas que Jesus falou... Por exemplo... Esses dias eu tava falando com um amigo... Fala assim... Não, pô... Mas você tá errado... Fala assim... Mas eu não... Eu não tô errado... Você tá falando que Deus está errado... Porque... Eu tô dando a minha opinião aqui... Isso aqui tá na Bíblia, pô... Tô... Só literalmente... Eu estou recitando... Um... Um versículo bíblico... Eu não tô dando nem minha opinião sobre ele... O que eu entendi... Eu só estou... É... É... Passando a ideia pra você... A frase literal... Um pequeno trecho... Era uma pequena frase, né... Do que Deus disse... Claro... Isoladamente... Eu expliquei isso... Isoladamente pode parecer estranho... Mas veja bem... Você dizer que isso está... Assim como... Pode parecer estranho... E você fala assim... Não, mas veja bem... A gente tem que olhar isso com cuidado... Você tem que olhar com cuidado também... Não só no sentido de... Porque as pessoas têm uma tendência a fazer o quê... Opa... Peraí... 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 Você tá... É muito radical isso... Vamos devagar... Só que pro outro lado... Ele não... Não tem o mesmo pensamento... Ele não vai falar assim... Olha... Eu não tô... Não tô dizendo que isso é falso... Tá bom... Eu não... Não... Por enquanto eu não posso concordar que é verdadeiro... Mas eu também não vou dizer que é falso... Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Ele tem uma tendência... Negativa da coisa... Mas não consegue falar assim... Ó... Eu vou ficar quieto... Porque pode ser verdade também o que você está falando... Pode ser mentira... Mas pode ser verdade... Então eu vou tentar ficar na neutralidade... Eu não conheço o que você está falando... Só que aquilo... Um católico... Um protestante... Discordar da palavra divina... E aí eu ia falar dos exemplos dos santos... Que o cara... Acho estranho alguns exemplos de santidade... Mas diga, Monar... Nesse sentido aí... Talvez ele fique meio dúbio... Sem assumir a posição... Porque ele... Esse sujeito... Ele tá topado de orgulho... E esse orgulho... De querer... Não... Nós precisamos parar com essa devoção, Mariano... Como tu mesmo falou, né... Tu deve ter exemplos concretos aí... Esse mesmo cara aí... Quando na frente do nosso Senhor Jesus Cristo... Ele vai se dissolver... Vai aparecer nos comentários, moleque... Aguarde... Pronto... Então esse sujeito aí que vai comentar... Contrário a gente... Esse sujeito na frente do nosso Senhor Jesus Cristo... Ele vai se dissolver... Essa personalidadezinha dele... Violenta e... Aspas... Máscula... Na frente do nosso Senhor Jesus Cristo... Vai virar cinzas... Não vai ser nada... Vai ser pó... E é isso... Então é... Tudo orgulho... Orgulho... Sabe... Orgulho no rabo... Pode... Ah não, pô... Eu treino e faço lutas... Pode ser a porrada de um monte de gente... Mas quando chegar no juízo final... Um moleque falou... Você vai desintegrar, pô... Você vai desintegrar... Vai ser reduzido a pó... Porque diante da verdade... Diante da verdade... Nada se esconderá... Deus conhece o que... Ouvinte, você pode... É... É... Ficar... Se vangloriando na internet... Mas Deus sabe o que se passa em seu coração... Deus sabe o que se passa no seu coração... Aí eu dizia dos exemplos dos santos... Aí às vezes você fala de um santo que abandonou... Porque os caras querem achar... Não, vamos tentar achar um santo aqui... Que era rico... E... Era santo... Vamos tentar buscar... Né... Que até o pessoal... O pessoal desse Leste fala muito das narrativas... Né... Assim... Até o professor Itali estava falando... Cara... Um cara que realmente... Não é porque um cara é rico... Que ele tem a narrativa da prosperidade... Não é isso, monarca? Um cara que tem a narrativa da... 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 Então o que vai acontecer? O cara tem a narrativa da riqueza... Ele vai... Ele vai fazer as coisas no bairro dele... Assim... Vai melhorar o bairro dele... Ele vai... Fazer empréstimo... É... Sem praticar usura... Ele vai fazer empréstimo pros comerciantes... Ele vai fazer um parque... Né... O cara que tem muita grana, né... Vai fazer um parque... Né... Vai deixar as coisas mais belas... Porque ele se importa... Com as coisas ao redor... Vai ajudar os amigos dele a se tornarem mais ricos... Porque ele tem várias ideias... O que nós vemos no Brasil é o quê? O cara fica rico... O entorno dele é o quê? As mansões que ele tem... A Lamborghini... Às vezes nem a família do cara ele ajuda... Nem a própria família dele... Imagina os vizinhos... Aí os caras ficam buscando... Será que tem algum rico? Assim... Cara... No cristianismo... Os exemplos que a gente tem... É dos caras que abandonam a riqueza... Sabe por quê? Porque o santo é o cara perfeito... Né... É como na... Naquela passagem... Na monarquia... Assim... O cara já tava seguindo o caminho de Deus... Mas ele queria... O que que... O que que eu preciso fazer... Pai... Pra ser perfeito... Largue tudo e... E me siga... O que o São Francisco de Assis fez? Largou tudo e seguiu... Ele largou tudo... Então se você quer ser perfeito... Se você quer ser santo... Não tem jeito, meu amigo... Você vai ter que abandonar o mundo... Porque os santos estão em outro patamar... Né... Que aí o próprio... O professor Gugu fala assim... Que... Poucas coisas nessa vida merecem nossa veneração... Por isso que os gênios... Assim, pô... Às vezes você fica venerando o Olavo... O Olavo... Eu mesmo, pô... Eu... Eu rasgo seda pra falar da... Aquela... Pra mim tem o trocadilho lá, né... A família de Carvalho é do caralho... A família do caralho... A família do caralho é de Carvalho... É isso, pô... Eu devo muito, pô... Tudo... Se eu sei alguma coisinha do mundo... É por causa dos caras... Né... Eu devo muito ao professor José Monir Nasser... Eu devo muito ao professor Bautista Vidal... Eu devo muito ao professor Peter Luiz de Piadzi... Eu devo muito ao Luiz Lavel... Ao Mário... Eu devo muito ao professor Mário Chainho... Né... Mas... Aqueles que merecem nossa veneração... São os heróis... E os santos, pô... Porque eles... É um nível totalmente diferente, velho... É uma coisa totalmente personalizada, pô... E aí entra... Talvez a questão que a gente tá falando de masculinidade também... Os heróis, pô... Porque um herói... Não é pra qualquer um... Júnior tem um bocado, pô... Tem até gênio do mal... Tem uns gênios perversos... Que a gente tava comentando aí... Tem um monte de gênio perverso... Tem um monte de intelectual da esquerda, pô... Tem uns que até são meio dúbios... Que a galera da direita gosta... Tipo... A família Huxley... Então tem um monte de gênio, pô... Tem uns gênios do cinema, pô... Tem uns caras que... Assim... Que fizeram um monte de filme ruim... Mas tem uma certa genialidade... Na... No que os caras fizeram... E fez muito sucesso... O bebê de Rosemary... Eu acho um filme abominável... Mas... Tem muita qualidade técnica presente nele... Então... Pra mim aquilo foi uma realidade maléfica... Do mal, diabólica... E eu posso provar o que eu tô falando... Mas não hoje... Mas eu acho que não resta dúvida... Que aquilo dali é diabólico... Eu imagino, né... E... No sentido real... Porque... Vai falar... Porra, é claro que o filme é diabólico... Ele... Fala sobre o filho de Satanás, porra... Mas... É diabólico no sentido da... De como é uma blasfêmia... Aquilo... Mas enfim... Os heróis, porra... Que nem tu vai olhar aquele cara... O... O morador de rua da Sé... Porque a gente pensa o quê? O... Que salvou a rua, se eu falo... Aquele da Catedral da Sé... Sim... Morador de rua... Quando a gente pensa no morador de rua... Você faz assim... É um cara que não quer saber de mais nada da vida... Ele quer só beber... Fumar... Pra... Amenizar... O sofrimento da carne que ele passa... Né... Uma vida muito sofrida... E ele não liga... Estão matando na frente dele... E não consegue nem reagir... Mas o cara se sacrificou... Pra salvar uma mulher... No entanto... Isso é esquecido... A gente já mencionou esse cara aqui... Umas cinco vezes já... É... Quase toda vez... Alguém tem que falar, porra... Eu não escuto ninguém falar desse cara... Vocês escutam alguém falar desse cara? E o final de tudo é que ainda tem filha da puta... Que todas as coisas... Que todas as coisas... Ele é um herói... Essa pessoa é mencionada, né... Toda vez que ele é mencionada... As pessoas dão mais atenção... O fato da mulher não ter ido no velório dele... Do que o ato dele em si, sabe... Então tipo... A pessoa não foi no seu velório... Foda-se... O que você fez não tem sentido... Mas isso foi bom... Sabe por que isso foi bom? Foi... Pra ele... Foi bom... Pra mulher foi ruim... Exato... Exato... A mulher perdeu pontos com Deus... Professor Gugu fala isso... Toda vez que você é aplaudido pelo mundo... Você perde a chance de ser aplaudido no pós-vida... No pós-morte, né... Um gogazinho... Você... Então... Não fique triste, pô... Ninguém me reconhece... Eu sou um gênio... Ninguém consegue ver minha genialidade... Não me deu um aumento no trabalho... Eu não tenho um canal no YouTube... Com milhões de inscritos... Não fique triste, cara... Ser aplaudido pelo esse mundo... Assim... Algumas pessoas conseguem ser aplaudidas nesse... Pois, né... Que nem eu acredito que vai ser... É o que aconteceu com o professor Olavo... O que eu acredito... Veja bem... O que eu acredito... O professor que foi reconhecido... O seu trabalho foi reconhecido em vida... Vai ser muito mais reconhecido... Boto meu pau na mesa por isso... Que o professor Olavo vai ser muito maior... Se depender de mim falar dele... Eu falo do professor Olavo... Até pros cachorros na rua... Fala pro meu gato aqui, pô... Do professor Olavo... Eu divulgo o professor Olavo... Pros quatro ventos... Eu ensino... Eu ensino meu papagaio a falar... Porra... Porra... Vai ter um quadro gigante aqui em casa... Do professor Olavo... Meus filhos vão crescer ouvindo falar... Quem é esse velho aí, meu pai? Eu vou falar pra eles quem foi o velho... Entendeu? Não tem muito falar dele por aí ainda... Só que... Exato... O cara não perdeu nada... Tudo que tu faz aqui... Quanto mais é a história lá dos humilhados... Serão exaltados, entendeu? Os humilhados serão exaltados... O Monarca e eu... A gente tava falando sobre isso, né? Dos gênios... E o gênio não merece ser... Idolatrado... Mas tem alguns gênios... Que eles alçaram outro patamar, né, Monarca? Você quer falar um pouco sobre isso? Que a gente tava falando lá sobre... O Platão e Aristóteles... Que eles... É outro nível, né? Talvez eles entrem em outra categoria... E talvez o professor Olavo também entre em outra categoria... Pensando no Brasil, né? Porque ele não foi apenas um gênio, né? Nesse caso aí... A reverência a esses sujeitos aí... Claro que eu não tenho autoridade pra falar... Você me pediu aqui pra falar... Eu vou falar de bom grado mesmo... Porque ele já tá na condição... Você vai falar porque senão... Dia 5 que tá chegando... O salário não cai, né? O salário não cai, né? O chefe me demita... Então... É... Eu acho que... Pela qualidade de sábio... Né? Que é uma das narrativas, né? Do professor Luiz Gonzaga... Eu acredito que esse negócio das narrativas aí... Vai ficar melhor quando for lançado algum material... Fixo e próprio, sabe? Organizado e... Incluído todo... O professor Google deve estar trabalhando nisso aí, né? É... E ele tem... Um cara de assessor... O Thales mesmo... É um braço direito pra ele... O professor Thales... Sim... Então... É como a teoria das camaradas da personalidade... Os caras tão querendo defasar... Tão querendo, sabe... Usar pra... E as narrativas tão indo pelo mesmo caminho, né? Infelizmente... Exatamente... Exatamente... Porque existe um lado prático... Em tudo isso... E o pessoal... É muito abstrativo, pô... Tá me dizendo que as narrativas tão virando síndrome... Não, não é nem isso... Tá virando... Tá virando aquilo, né? É... Assim, pô... O sujeito... É... Virou ofensa, né? O cara é camada quatro... Ha, ha, ha... É... É isso aí... Sabe... Ele não segue a narrativa do sábio... Ah, o cara tem até a narrativa do sábio... Vai ser um pobretão... Ha, ha, ha... É... Não ande conosco aqui... O... E qualquer minunciazinha também... Qualquer minunciazinha... Mas a reverência a esses caras aí... Como Aristóteles, Platão... Professor Olavo... É que esses caras tão na qualidade de sábio... E existe um lado prático... Que forma a sabedoria... Veja que inteligência é diferente de sabedoria, né? Mas é... Mais ou menos nesse caminho aí... Eu vou deixar o ouvinte meditar... A noite... Tá bom, chefe? O salário cai de... Tá bom, tá bom... Tá sem capaço... Pode deixar em cima da minha mesa... A secretária Alice... Ela vai... Ah, velho, pai... É ela que manda... Tá certo... Outra coisa aí... Querem falar mais alguma coisa aí... Sobre o... Morador de Bola... Não... Só retroagindo bem... Bem, bem, bem... Eu acho que isso aqui também vai me... Pode até ser causa de aumento... É... Aumento de trabalho, provavelmente... Porque você sabe... O... A minha... Lá atrás da minha família... Na parte do meu pai... Tinha um cidadão chamado... É... Schnitzler... Então, pode ser que alguma coisa dele eu tenha herdado... Entendeu? Certo... A mão... Ao mesmo tempo que a mão esquerda está aberta... A direita está fechada... A direita está pegando, né, querido? É... Bom cristão alemão... É... É... Esses caras... É aquilo... A gente falou sobre a virtude principal... A essência do cristianismo... Sendo a piedade... O perdão... E o Cristo também fala, né... Que... Vai lá e faz... É... Faz acordo... Faz amizade... Reata amizade... Reata os laços... Com teu inimigo... Né... Para que eu não te lance na prisão... Né... Os católicos interpretam essa prisão como purgatório... E não saias dali... Até que pague o último seitio... Né... Então... Aquele que é misericordioso... Cara... Vai variar bastante... Eu prefiro não entrar agora... Ok... Prefiro não entrar agora... Ok... Mas... A essência do que eu estou querendo dizer é o seguinte... É o seguinte... Que... A... O... O... O Senhor... O Senhor Jesus Cristo é um Senhor justo... Ele diz isso numa parábola... Né... Que ele cega... Onde não semeou... E colhe onde não plantou... Então... Então se o sujeito... Ele foi misericordioso... Em vida... Quando morto... É... Pelo menos dormindo... Né... O Senhor Deus... Né... Fará com que... É... Haja misericórdia sobre ele no dia do julgamento... É... Mas sabe aquele negócio de... De recompensa... Sabe... Cedeu... Recebeu... Perdoou... Foi perdoado... Aquele negócio do São Francisco... Mas é nesse sentido aí... Um refresco pra você... O chefe tá pedindo um refresco aí... Equipe... Por favor... Não... Um refresco aqui... Que tá muito calado em São Paulo... Mas enfim... Eu entendi plenamente isso aí... Mano... Mas isso aí vai estar no nosso trabalho lá... Moleque... Trabalho que vai durar uma vida inteira... Sobre... Nosso trabalho sobre cristianismo aí... Isso aí um dia vai sair... Pô... A gente vai saber disso aí... Amém... E aí... Outra coisa aí... Dando um passo pra trás... Que... A gente falava lá do... Do trabalho... Anterior... Que... Eu acredito que o esboço... Tem feito com... Um pouquinho de habilidade... Vamos... Vamos... Deixar de ser... Deixar a modéstia de lá... O que o Olavo dizia... Sem querer me gambar... Né... Que... Que é o quê? A questão dos problemas... Em relação à virtude dos brasileiros... E que o cacique dizia lá... Da... Que são da... Os... 50 tons de marrom... Né... Eu vou lançar esse filme aí... Eu prometo que se eu entrar pra Hollywood... Eu vou lançar a versão brasileira... De 50 tons de cinza... Seria 50 tons de marrom... Né... E aí... Fica criando... Além dos problemas que nós temos... Né... Que aí eu não sei se... Veio... Do... Dos europeus que... Que vieram pra cá... Se era uma coisa dos índios... Ou dos africanos... Ou se... Pegamos os defeitos de... De todo mundo que veio pra cá... E aprimoramos... Né... Mas assim... Uma coisa que eu vejo frequentemente... E aí eu não sei se acontece com vocês também... É que é aquilo do brasileiro... Né... Recentemente a gente postou... Vou contextualizar aqui... Recentemente a gente... A gente postou lá... Nas nossas páginas... No Instagram... Que... É uma... Uma situação... Envolvendo... Não lembro que força militar lá da... Nem lembro se era militar... Ah, já sei... No Rio de Janeiro... Não... Não... Peraí... Calma... É aquele vídeo do... Dos caras pegando a mercadoria da tia... Ah tá... Esquece... Dos caras pegando a mercadoria da tia... Aí eu falei lá... É... Guarda Municipal... É... Guarda Municipal... Aí eu coloquei... A legenda era assim... Passar no concurso... Pra prender vagabundo... Ou a alternativa B... Passar no concurso... Pra prender ambulante... Aí... Automaticamente... Né... No Brasil... Veio com essa onda bolsonarista... Da coisa... É... É feio falar isso... Né... Mas... Com essa onda... Nelcon... Acho que fica menos pior que bolsonarista... Que parece que eu fico... Parece que eu me torno um professor da USP... Então vamos colocar assim... Ou parece que eu... Eu viro o homem de bandana lá também... Não sei qual dos dois é pior ainda... Tô decidindo... E aí... O que aparece lá... Mas... Eles só estão fazendo o trabalho deles... O professor Munir já falou sobre isso aí... Quantas vezes vocês já ouviram alguém falar isso? Só estou fazendo o meu trabalho... Ou... Ele só estava fazendo o trabalho deles... Quantas... Quantas vezes vocês já ouviram isso no Brasil? Muitas vezes... Só pra eu saber se é uma percepção minha... Ou é uma percepção... É uma percepção do brasileiro... Não... É universal, cara... Isso é universal, né? É universal do Brasil, quero dizer... Outra coisa... Outra coisa que é um problema... Você vai resolver uma coisa... E o cidadão até pode resolver... Mas ele fala pra você que não é a função dele... Aí entra aquela questão assim... Você... O brasileiro vê um problema... E o que ele pensa? Por exemplo... Alguém está sendo roubado... O que ele pensa? O brasileiro... Agora tem um agravante, né? Ele pensa em gravar... Mas antigamente... Quando não era tão moda isso... O que ele pensava? Vou chamar a polícia, né? Só quanto tempo vai levar pra polícia chegar? Tinha uns caras que nem chamavam a polícia... Então... Era só olhando mesmo... E o que uma pessoa saudável faria? Tentar ajudar a pessoa ali, né? Mas hoje já se pensa o quê? E chamam de prudência, né? Isso... Não chamam de prudência... Não! E se eu levar um tiro? Tá bom, mas... A pessoa que está ali também pode levar um tiro... E se a pessoa morrer na sua frente... E você poderia ter evitado? Hum? Você vai conseguir dormir bem à noite? E eu não sei se você vai conseguir... Se você conseguir dormir bem... Se isso é bom ou ruim... E veja bem... Eu não estou falando que é pra você sair por aí... Porque tem que falar isso, né? Lembrem... Brasileiros e as entrelinhas, né? Estou falando que é pra você sair salvando todo mundo... Por aí... Mas só estou dizendo que é aquilo... É um problema brasileiro isso... De, primeiro... Achar que, assim... Se é seu trabalho, você tem que fazer... Cara... Você não percebeu... Que... As leis no Brasil é tipo assim... Eu quero... Aí... Mais um grupo de pessoas quer... E aquilo vira lei? Porque um grupo de pessoas quer... Né? Isso aí eu comecei a refletir depois de velho... Professor Golavo que... Que... Falou pros alunos isso e... Deu um puxão de orelha na gente... Que é assim... Consen... Ah, consenso científico... Vocês pararam pra pensar que o consenso científico é tipo assim... Uns caras que se reúnem e falam assim... Não, todo mundo a gente concorda nisso aqui. Exato. A maioria dos médicos, dos cientistas daquele grupo ali concorda com aquilo. Então passa a ser verdade. Às vezes os caras acertam. Mas nem sempre os caras estão certos. Por conta dessa ideia de consenso... Um grupo de pessoas concorda... Ouve aquela reação daquela jornalista que eu te mandei naquele vídeo lá... Descobrindo que existem pessoas do catavento nos altos postos de comando da OTAN... Entendeu? Ou da galera com... Com... Anônima, né? Que na verdade... Se interessava pelas áreas biológicas... Ou então... Era formado... Tinha algum doutorado na área de biológicas... Investigando acerca da Covid-19... Várias coisas que não pareciam... Ou pelo menos que fugiam... Da narrativa que a mídia tava passando pra gente... Tipo, ela em choque... Mandando pra jornalista e tudo mais... Simples assim, sabe? O... Inclusive... O dia que o homem saiu da caverna, né? É... Praticamente isso... O brasileiro... Ele... Ele... Confia muito, cara... Ele confia muito na... Na... No consenso... Acho que... Nas instituições humanas... Eu não sei... O brasileiro... As instituições humanas... É 100%... Mas a porra do consenso... Pro brasileiro é muito forte... Tipo assim... Mas por que tu acha que ele não acredita no... Nas instituições humanas... 100%? Porque... A galera tem certa ressalva... Com... Com... Com funcionário público, né? A questão de tipo... Mas é um grupo, pô... Mas é um grupo... É... É verdade... Assim como tem um grupo que odeia os militares... Mas tem um grupo que acredita neles piamente... Eu falo assim... Não... Eu deixaria o... O delegado da Cunha comer a minha esposa... Não... Isso... Ele é essa puta cara... Mas enfim... É... Pior... Mas não... Você tem razão... Você tem razão... Entendeu? São grupos... Mas de maneira... Aquilo... Sempre há alguém que acredita em alguma instituição humana... Entendeu? Por mais que ele... Não goste dos cientistas... Mas eu acredito... Acredito no exército... Eu acredito no exército... Aí o outro lado... Eu não acredito nos militares... Mas eu acredito nos jornalistas... Eu acredito nos cientistas... Eu acredito na ciência... São instituições humanas... Todas falidas... Como o professor Mário... Eu acredito no MST, cara... Inclusive tem... Não... Isso aí... Entendeu? O cara não acredita... Mas eu acredito no MST... Que é a pior... A pior instituição... Cara... Eu acredito no cara... O cara que acredita na ciência... Assim... No grupo de cientistas... Você dá um desconto... Porque realmente... A ciência tem suas contribuições... Tem um monte de cientista bom... Agora tipo... No MST... Não tem nada de bom... Ele acredita... Ele acredita que a invasão de terra... Pode resolver os problemas do Brasil... Você é burro, cara... Você só é um burro mesmo... Tem uma turma... Que realmente botava a fé... Que o MST... Conseguia produzir... 16% do arroz do país... Beleza... Eu acredito que o MST faz isso... Mas eu não acredito que o agro faz isso... É verdade... Não... O agro não... Mas o MST consegue... O agro jaz no maligno... Não... Não... E é foda, cara... Realmente é... É complicado... Eu acho que por conta também... Dessa questão do... Do brasileiro, né... Ter... Ser muito convencido... Pelo falatório geral... Pelo consenso geral... Você denota aquela característica dele... Ter a necessidade... De estar envolvido em determinado grupo... De pertencer... A galera... A galera... De pertencer... A turma do momento... Sabe... Não... Ele não tem identidade própria... Ele quer... Se enturmar... Com aquilo que é a moda... De agora... Sabe... A aprovação social... Exato... Por conta disso... A gente acaba sendo muito moldável... Em todos os nossos posicionamentos... Em todas as nossas opiniões... Tipo... Dificilmente a galera... Vai falar alguma coisa... Que seja... Afrontosamente... Contra a corrente geral... E ainda que o cara... Que ele fala... Não... Mas porra... É porque eu sou de direita... Mas ele é de direita naquelas... Assim... Sabe... Tipo... Não... Eu sou... Não é um conservador... Eu sou um... Democrata Liberal... Pelas instituições... E pelo livro mercado... Esse tipo de coisa... Assim... Sabe... Nada muito fora da curva... Ou que seja propriamente dele... É algo que... Algum princípio que ele carregue... Dentro da família dele... Que ele fala... Nossa... Porra... Que é inegociável... E isso aqui não fecha... Com ideologia nenhuma... Ou então... Algo que feche... Que feche no máximo... Com a religião dele... Sabe... E aquilo ali... Pra ele é... Algo inegociável... Mas todo o resto... Não... Ele quer parecer legal... Ele quer... Ele quer ser da galera... Sim... Então... Aí... Elencando só os problemas... Já ditos até... Então... Aqui nesse episódio... O brasileiro não sabe o que é virtude... Não sabe... Assim... Tem uma ideia abstrata... Ele sabe o que está no dicionário... Sobre virtudes... Mas ele não tem exemplos... Assim... Os exemplos reais... Que existem... Ele não admira... Ele fica buscando... As coisas negativas... Daquele exemplo... Então... A gente está falando aqui do homem da Sé... Aí... Sabe o que eles vão fazer? Eles vão ficar... Ah... Mas o cara era um bêbado... Ah... Mas você não sabe... Você não sabe se o cara abandonou a fé... A família dele... Você largou a esposa com os filhos... E foi parar na rua... E foi pra rua... E deixou a mulher e a esposa... Porque perdeu o emprego... Não importa, cara... Mas assim... O que ele fez ali... Foi heróico... E... E aquilo vai... Vai... Deus vai levar aquilo em conta... Você... Se você não leva... O problema é seu, cara... Porque é você... Sabe... E daí que você não leva... Em conta isso... Né... É... Outra coisa é aquilo, né... Do só estou fazendo o meu trabalho... Então... Pra... Você vai prender... Vão baixar a lei que assim... Quem não... Quem não... Quem não tomar... A picada da abelha... Não vai poder entrar na... Na missa... Né... Obviamente que o padre vai entrar no céu, né... Porque ele não deixou a... A senhorinha entrar na missa... Assistir a missa... Porque ela não... Tomou a picada do... Do mel, né... Obviamente, né... Protegiu a turma de pegar Covid, né... Exato... Mas Deus... A primeira coisa que Deus vai pensar... Meu filho, passe direto... Você não deixou eles me encontrarem... Receberem um sacramento... Meu corpo... Terrestre... Pra não pegar uma doença... Obviamente, pegar Covid é muito mais importante... Passa direto... Você nem vai pro purgatório, meu filho... Senta aqui do... Do lado da Virgem Maria... Santo Antão... Você é maior do que todos eles... Vai lá... É, vai estar todo mundo em festa... Vai estar todo mundo batendo palmas... Esperando ele chegar lá... Né... Então é aquilo, né... É... O brasileiro tem esses problemas aí... De não saber... O que é a virtude... O problema lá de... Só estou fazendo o meu trabalho... Só... Chama alguém pra resolver o problema... Que tá na frente dele... E esse alguém não sabe quando vai chegar... Ao invés de ele mesmo resolver... Até eu tava falando com o Monark... A gente tava conversando sobre questões particulares, né... Até falei pro Monark lá... Porra... Eu tenho que só... Que... Eu demoro mais tempo... Pras mudanças, né... Então eu falei até pro Monark brincando, né... Espero que eu não morra antes da mudança, né... Então o que eu quero dizer com isso, porra... Tu tinha um problema na sua frente... E você chamou alguém pra resolver... Espero que não aconteça nada grave... Enquanto você chama alguém... E você não morra no processo... Porque, porra... Você não resolveu um problema... Que você poderia resolver... E alguém se prejudicou muito... Por você não ter resolvido o problema... E você morreu... Você está um pouco complicado diante de Deus, cara... Em relação a isso... Agora... Dando um passo adiante... Não sei se vocês ouviram já o professor Gugu... E o professor Olavo também já falou sobre isso... Que é a questão da história do esquecimento, né... História da ignorância... Que entra um pouco naquilo que a gente já falou algumas vezes... Sobre a ideia de estarmos progredindo... Não necessariamente... Não se fala necessariamente sobre pra onde estamos indo, né... Só se fala numa sociedade mais igualitária... Cidade mais justa... Estamos caminhando para a paz... Não há mais guerras... Não haverá, né... Vamos colocar assim... Não haverá mais guerras... O critério de julgamento aí é sempre o social... Sim... E, obviamente... Nós tivemos avanços tecnológicos... Se não fosse... E nós não abominamos... Os avanços tecnológicos... Se não fosse ele... Nós não estaríamos conversando... Aqui seria totalmente diferente... Onde vocês precisariam vir pra São Paulo, né... Obviamente que eu não iria pra... Pra tribo indígena do cacique... Pra gente gravar... Né... Vocês teriam que vir pro Primeiro Mundo aqui, né... É... É... Primeiro Mundo... Onde tem fã e traveco... Muito bom... Muito bom... Muito bom... Fantástico... Começou já... Ó... Eu já falei pra vocês... Vocês têm que respeitar a terra de Mário Ferreira dos Santos... A terra... Do... Do Olavo de Carvalho... Vocês têm que respeitar... Esse lugar, viu... Até, salvo engano, a terra do professor Luiz Gonzaga... Respeita... Respeita... Mas tudo bem... E aí... Essa questão da história da... Da... A história do esquecimento... Entra naquilo de que, assim... Muitos povos... Os nossos ancestrais sabiam das coisas... Sabiam de algumas coisas que foram esquecidas... Por exemplo... Principalmente... O monarco pode falar... Sobre isso... Até peço pra ele desenvolver um pouco sobre isso... Principalmente o conhecimento de simbolismo... É uma coisa que... Que não é que não existe... Obviamente que existe... Mas... Não é um conhecimento geral... Se você falar... Pegar uma pessoa média e falar... Sabe alguma coisa sobre simbolismo... Ela vai falar... Bem... Eu já assisti Código da Vinci... Conta... Eu já fui no tarô... Já... Conta... Ou não... Na verdade... A própria percepção do sujeito... Já é deformada... Sobre o que... Ou sobre o que é simbolismo... Sim... Já é deformada... E o ponto... Às vezes você... Percebe simbolicamente as coisas... Por exemplo... Todo homem é capaz de... Ver simbolicamente a morte... Todo mundo sabe que vai morrer... Sim... Só que esse... Esse símbolo aí... É destituído de... De um significado relevante... Para a vida dele... E ele sabe só no sentido... Ele não sabe no sentido metafísico... Ele é um sujeito passivo... Perante isso... É... Ele é um sujeito passivo... Só... Ele não consegue aplicar mais nada... Compreende no sentido biológico... É mais ou menos... É... Ele atribui um sentido... Que ele acha que é importante ali... Naquele ponto... Ele não... Não sei se ele consegue... Capitar o símbolo por inteiro... Se você perguntar para um cara... Para um cientista médio... Não todos... Ele vai falar assim... Aí começou do pomposo... Bom... Meu coração irá parar... Quando... Tal órgão parar... É... Nesse ponto aí... Esse cara já adotou... Uma série de outros discursos... Para ennevar assim... A percepção dele... E o mais importante... Ele não sabe... Fala... Tá bom... A senhorinha que vai na missa ali... Sabe... Talvez saiba muito mais sobre a morte... Do que importa realmente... Da morte do que você... Sabe... Ah... Seu corpo entra em... Você sabe falar de maneira pomposa... Que seu corpo entra em decomposição... Ah... Que legal... É aquilo que a gente estava falando... Nos bastidores monarquia... A inteligência artificial sabe falar isso... Mas a inteligência artificial não sabe reunir... Toda a tradição... Religiosa... Que já falou sobre a morte... E coisa que não está na internet... Porque assim... Ah... Mas você pode programar uma IA para fazer isso... Tá... Mas tem coisas que não estão na internet... Nesse caso... Ela só vai dar uma informação linguística sobre... Vai dar ali um parecer... Né... De um histórico... Mais ou menos... Inclusive... O Cacique... Você sabe alguma coisa que... Pode falar mãe... Pode falar... Só... Só para encerrar... Uma coisa que eu estava falando até com um amigo aí... Do esboço... A gente conversando sobre esse negócio de... De... De inteligência artificial... E ele tinha um trabalho sobre isso... Ele pedindo opiniões... Claro que eu... Como bom opinador... Eu opinei... Esse... É um bom palpiteiro... Bom palpiteiro... Sim... Também não cai salário... Né... Se eu não fizer isso... Mas... Todos os processos mentais... E emocionais... Do sujeito... Toda aquela... Meditação em cima... Da morte... Por exemplo... Vamos pegar o exemplo da morte aqui... Que a máquina não consegue fazer... É... E que parece que o homem perdeu de vista... Né... Ele fica meio com receio de ser substituído... Por um bicho de ferro... Enfim... É um negócio estranho... Mas... É como... É... George Orwell falou... Né... O progresso mecânico... Tende a substituir... É... As mãos e o coração... Pelos pedaços de metais... Ele fala isso em um dos livros dele... Vou até resgatar essa referência... Para trazer para cá... É isso... O que eu ia dizer... Mas foi bom tu comentar isso... O que eu ia dizer para o cacique... Se ele já viu alguma coisa sobre isso... É que assim... É... Já tem o pessoal falando sobre... As possíveis... Psy ops... Os movimentos... As manipulações psicológicas... Das IAs... Principalmente as IAs... Que... Produzem imagens... Já tem gente falando sobre isso... De algo perverso... Eles podem estar fazendo por trás disso daí... Ou não... Cara... Eu ainda não entrei em contato com esse tipo de coisa... Mas o... O que as pessoas já suspeitavam... Foi quando... Quando o chat GPT... Começou a... A sacar... As piadas que as pessoas faziam... Sobre se era possível... Uma padaria fazer... Seis milhões de pães... Com dois furnos... Em quatro anos... Sabe? Então... Toda referência em texto... Que... Se respeita ao número de seis milhões... O... O... A IA já estava... Dando a resposta dela... E ao final ela dizia... Mas cuidado... Pois esse tipo de termo... Referente a seis milhões... Pode ser considerado... Uma piada de... Ofensivo para alguns... Para alguns... Alguns grupos, né? É... De cúlio... De cúlio antissemita e tudo mais... E qual é o ponto aí? A... Quando a IA foi jogada... Lá... Para... Experimento social... Para a galera... A gente alimentou ela com muita informação... E no final das contas... Ou seja... Trabalhamos de graça... Trabalhamos de graça... Para caralho... Todo mundo que ficou brincando com isso aí... Trabalhou de graça... Não só... Por ter refinado um produto... Por si só... Mas por ter oferecido também... Uma quantidade de dados e parâmetros... Acerca da personalidade das pessoas... Para a turma que desenvolveu a IA... Para o pessoal que pensou naquilo ali... Então se hoje... Imagens de púlio mirabolante... Ou... O que afetam a percepção... Na turma... Cerca de determinada realidade... De determinada perspectiva... Ou até mesmo... Sei lá... Gera convulsão... Só do cara assistir aquilo ali... Essas coisas são plausíveis... Justamente pela quantidade de informação... Que a gente acabou dando... Acho que nesses últimos... O que? Acho que foi... Um ano... Um ano e meio... Que IA está bombando... Pois é... A imagem de IA... Já existia há bastante tempo... Acho que desde 2009... 2011... Já tinha gente fazendo imagem com IA... Só que ela não era tão popular na época... E a galera não dava tanto... Tanta... Tanta... Tanta ínfes e misto... Nesse tipo de coisa... E a turma gostava de fazer paisagem... Com IA... E atualmente... Por isso ter ficado na mão na galera... Com uma espécie de brinquedo gratuito... A gente melhorou muito o produto... E eu acabei conhecendo um cara... Que gostava muito de usar o... O Bar de AI... Que é a inteligência artificial do Chrome... E... Ele perguntou... Perguntava se tinha alguma experiência com isso daí... E eu falei... Ah... Já unhei IA... Mas... Nunca me interessei em querer brincar com ela... De ficar digitando besteira... Então eu queria conversar com a inteligência artificial... E alguma coisa que ele falou na sacanagem ali... Não na sacanagem... Mas ele falou real... Que eu fiquei na alma... Que foi quando eu perguntei pra ele... O que que ele utilizava... O que que ele gostava de fazer... O que que ele... Qual era a melhor serventia pra ele... Sobre... Inteligência artificial... Perguntei se ele usava aquilo ali pra estudar... E ele falou... Cara... Eu uso isso aí pra tudo... Qualquer coisa da vida... Eu pergunto pra ele... Eu falei... Cara... Tipo... Por fora eu fiquei normal... Não entendi, mano... E por dentro eu tava tipo... Caralho, cara... E imagina... Você chegar... Pro... Pro... A inteligência artificial do Google Code... E perguntar... Como é que você... Dá bom dia pras pessoas... Ou como é que você se relaciona... Com suas colheres de trabalho... Ou como fazer amigos, né... E... Querendo ou não... Esse tipo de coisa... Acaba... Acaba acontecendo... E se existem pessoas que... Se prestam a esse tipo de coisa... Se passam a fazer esse tipo de pergunta... É porque... Existe uma necessidade, né... Existem pessoas que não tem um manual... Ou não tem noção... Ou não tem contato... Com outras pessoas que... Possam lhes dizer... Ou ensinar coisas... Simples como essas... Ou mais complexas... No que diz respeito à vida, né... E aí... Se você encontra esse tipo de pessoa... E ela... Ela... Ela acaba tendo contato com... Com as respostas oferecidas... Para sintetizar artificiais... Você tem uma pessoa que ela é... Moldável... Se não é moldável... Ela é semi-moldável... E o pior de tudo é que ela tá sendo moldada... Por um algoritmo... Ela não tá sendo ensinada... Educada por outra pessoa real... Então talvez aí... Você tem o elemento de manipulação comportamental... Ou mental já entrando em voga, né... E é interessante porque... No meio dessa conversa... Eu tive a experiência de perguntar, né... Ou de falar pra ele... Porque eu me interessava pela metafísica... E a resposta da QIA deu acerca da metafísica... São coisas que não são analisadas pelo meio material... Que não são testadas... Ou seja... Falou de maneira linguística... Aquilo que diz respeito à metafísica... Mas ela não poderia dizer... Exatamente o que é... O que é a importância do conceito de justiça... Amor ou amizade... Ou até mesmo honra... Ela não conseguia chegar nesse nível ainda... E aí é interessante... Porque se você tá falando sobre formar um ser humano... Você precisa de outro ser humano... Para conseguir fazer isso... Porque somente nós... Somos capazes de falar acerca dessas coisas, né... E somente os melhores de nós... Conseguem chegar próximo de um conceito... Do que são essas coisas... E aí quando você coloca... A... 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 Na sala... É quase como se estivesse deixando uma arma carregada... Na mão de muitas crianças, cara... Vai dar merda... Uma hora vai dar merda... Isso daí entra no que o professor Gugu falou lá no... Podem procurar no YouTube aí... A entrevista... O professor Luiz Gonzaga no Contraponto... No Brasil Paralelo... O professor Gugu fala assim... Que o ataque à família... À instituição... Família... É... O maior problema aí do que... Atual... Para a humanidade... Por quê? Porque quando você... Complica... A... A situação familiar... O cara tem uma... A família ruim... Ele vai ter... Uma educação ruim... Por mais que você eduque o cara nos clássicos... Não adianta... Se ele ver você batendo na sua esposa... E xingando a sua esposa... Não vai adiantar nada... Não vai adiantar nada... E aí... O que acontece no Brasil... Geralmente... O cara não vê... Geralmente... O cara não vê a mãe... Se estapia com o pai... Mas a educação... É muito ruim... No sentido que o quê? O ataque da família... A família... Ele che... Ele vai... Por vários caminhos... Né? Às vezes a família... Peraí, 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 peraí... O japonês quer falar alguma coisa aí... Não, não... Parece que não... Vamos voltar... Vai ter que ser demitido... Vai ter que ser demitido... Vai ter que ser demitido aí... Achar o salário dele... Ele vai bater o ponto... Quando ele começar a falar... É o horário que ele bateu o ponto... A gente... Vai começar a contar... Aí... Então... São várias... Assim... Vários níveis... Que a família pode ser atacada... Mas... Indo pro nível... Que o Cacique comentou aí... Que é um coment... Eu vou... Reproduzir... Parafrasear aqui... O professor Luiz Gonzaga de Carvalho... Que é complicado hoje... Porque assim... Eu já falei isso outras vezes... Mas eu acho que... É... É bom... Falar novamente aqui... Ratificar a coisa... Se a minha família... Me educar mal... Eu sou filho único... Então... É um cidadão... Desconexo... Problemático... Vamos ter no mundo... Agora... Se a minha família... Educasse... Todas as outras crianças... Isso seria um problema... Porque ela já mostrou... Que ela não é muito capaz... Né? E aí ela começa... A fazer vários cidadãos... Desconexos... E minha família... Ela não tem poder... Né? Por exemplo... Eu sou filho educado... Pela minha mãe... Minha mãe não era... É... Autoritária... Minha mãe deixava... Conversar com outras pessoas... Outras crianças... E eu ouvia... Sua mãe é assim... A minha é assado... E aí eu olhava... Bom... Conheço outro tipo de mãe... Eu já descobri que existem outros tipos de mães... Existem outros tipos de educar um filho... Outras maneiras de educar um filho... E aí eu já... Eu já começo a balancear... Será que a forma como minha mãe educou... É a melhor... É a que eu quero para os meus filhos... Ou é a forma tal... XY... O problema é que o quê? As famílias são educadas pelo Google... Pelas inteligências artificiais... Entre o que o professor Google falou... Quando você tem uma dúvida... Você vai perguntar para o seu pai... Ou você vai na internet... Quando um cara tem um dilema... Onde ele vai... O monarque? Ele vai no ICLS, não é? Com certeza... É verdade... Esse cara começa a digitar lá... Pô... É... Minha família me traiu... Perdi minha namorada... O que que eu faço? Fora, cara... E aí... A gente nem está falando... Se o ICLS é o melhor lugar... Para você fazer isso... O ICLS foi um exemplo... Né? Mas o que eu quero dizer com isso... Não tem mais... A tradição... É... Familiar... Geracional... O conhecimento... O conhecimento que é passado de geração em geração... Entra aquilo... Dando um passo para trás... Entra aquilo que a gente estava falando... Da história do esquecimento... Havia coisa... Coisas... Que os nossos ancestrais sabiam... Que nós não sabemos... Que nós esquecemos... Só que os nossos ancestrais mais próximos... Nós não buscamos informações com eles... E às vezes... É até bom que você faça isso... Porque o seu ancestral próximo... Não sabe de nada... Porque ele não deu valor... Ao ancestral dele... Não estou falando que o problema começou agora... Seu pai provavelmente... E sua mãe... Já não pegaram isso dos pais deles... Mas tenho certeza... Isso não é tão antigo no Brasil... Por exemplo... Se você pegar seu avô... Ele já tem alguns conhecimentos... Que ele pegou do pai dele... Isso é mais forte ainda no seu avô... Aí se você fizer cruzar os dados... Você vai perceber que seu pai e sua mãe... Provavelmente... Ou... No caso os mais jovens... Seus avós... Nasceram provavelmente perto ali... Da década de 50... O pós-guerra... Foi uma merda... Foi uma merda... Foi uma merda... Porque assim... Tu pega as revoluções... Renascentismo... Iluminismo... Tudo isso teve muito problema... Mas estava na Europa ainda... Mas aí vieram os grandes intelectuais... Dessas épocas... E começaram a expandir isso... Para outros lugares... E aí a década de 50 e 60... Foi quando falaram assim... Agora é a hora do mundo nos conhecer... E aí começou a história do mundo ser americanizado... Inclusive... Futuramente... Eu estou dando uns... Estou dando uns puxão de orelha no japonês... O japonês trazer um pouco mais da cultura... Japonesa para cá... Para ele falar mais ou menos como... O japonês comporta em relação à religião... Futuramente... Depois até se o japonês quiser falar um pouco sobre o que ele está estudando... Fale um pouco aí, japonês... Fale um pouco aí... Desgraçado... Miserável... Estou com sono... É dar um tiro na cabeça... Aí tu vê que o mineiro e o baiano... Tem uma certa semelhança... Eu vou falar que... Veja... Isso é um aforismo... Isso aqui tem que ser... Vocês tem que colar isso daqui... Em todas as escolas... Em todas as universidades... O mineiro é o baiano do sudeste... Vocês tem que entender isso daí... Cara... Na Bahia dizem que o mineiro é o baiano cansado... Se defenda aí, rapaz... Se defenda aí... O homem não tem energia nem para se defender... É o queijo e o sugou... O mineiro está acabado... Mineiro trabalhador... Então... A gente perdeu essa coisa... Geracional... Passar de geração para geração... E isso é um problema... Porque já começa assim... Qual que é a maior herança... Que nós temos dos portugueses... A mais valiosa... O que vocês chutam aí? Cara... Para mim é o catolicismo... Se responder errado é demissão... Mas sem pressão... Aí escudeu... Tá, 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 tá... Então dá... Cara... Eu fico... Fico entre o catolicismo e o idioma... Ô cacique... Você... Como é que fala? Você não pode ser exonerado não... O cacique tem cotas, né? O problema é que aqui no... Não, não, não... No programa... Aqui no programa só tem cotista, porra... Todo mundo pode mandar ninguém embora... Só tem minoria no... No programa... Estou aqui desde o começo... Eu sou o único descendente de europeu aqui... Sou eu, porra... O resto é asiático... Africano... Escravo... Descendente de escravo... E... Indígena, porra... Eu sou o único... Eu sou o único... Colonizador aqui, porra... Puta que pariu... É... Por isso... Eu sou... 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 Eu sou português de Deus... Respeita que eu sou um português de Deus... Você está falando com um fidalgo... Respeita... Populesca... Galinhola... Mas... Não... 100% que é... Que é a questão da fé católica, porra... Idioma... Não é alfabeto, porra... Não interessa... Podia nem falar... Podia falar um dia... Galeto indígena, porra... Tu... Tu piranifo... É isso aí o cacique fala... Tranquilo... Isso aí eu falo... Engraçado que o cacique falou... Não... A maioria... O cacique falou assim... Rapaz, eu não... Quando o Edu falou sobre a inteligência artificial... O cacique falou assim... Eu não tive acesso ainda... A essa questão... Não... Não... Eu pensei em falar assim... As coisas aí chegam depois de 300 anos... Em 2030... Agenda 2030... Levará... Levará... A fibra ótica para a Amazonas, porra... Simplesmente não existe a possibilidade do eu não me interessar, né... É um filha da... Tudo bem... Tudo bem... Tudo bem... Tudo bem... Aqui é family friend... Isso porque ele é o baiano... Tudo bem... Tudo bem... Quando isso aqui acabar... A gente se mata... É fluido... Então a gente não... O principal que é a fé... Já não tem isso... A gente falou isso na live lá no... Sobre Nefarious, né... Cacique... Que é... O cara não herdou... Nenhuma fé ele tá herdando mais, pô... Não... Eu deixarei... Eu não vou... Não teve... Não tem aquele meme lá da menina... Falou assim... Meus pais todos bonitinhos... Dizendo que eu... Que eu poderia... Não iam me... Me... Empurrar nenhuma religião... Eu queria deixar... Quando eu tivesse condições... Eu mesmo escolher... Aí eu descobri mais tarde... Que minha avó me batizou... Na igreja católica... A avó... Não queria deixar... Morrer pagã... Porra... Se não é a avó... Pra salvar a desgraçada... Se dependesse dos pais... Tava fudido... Assim... Não... Isso aí é o básico... Você passar... O pai e a mãe... Passar uma religião... A religião que eles seguem pro filho... É o básico... Se mais tarde o moleque falar assim... Não quero isso... Beleza... É uma questão dele... Agora você deixar seu filho na ignorância... Aí que entra a questão... Pô... Tudo bem pais ateus fazerem isso... Mas... Pais religiosos fazerem isso... Tu vai deixar seu filho morrer pagão... Filho da puta... Você vai deixar seu filho morrer pagão... Aqui em São Paulo tem um ditado... Não sei se isso também é... Um ditado brasileiro... É... É... Quem... É... Como que eles falam? Quem tem amigo não morre pagão... Pô... Tem uns caras que falam isso aqui em São Paulo... Quem tem amigo não morre pagão... Ou seja... Todos teus amigos não deixam tu morrer na ignorância... Agora teus pais deixaram tu morrer na ignorância... É de fuder... Porque o que até o professor Google fala... Qual que é o problema do Google te educar? Qual o compromisso que o Google tem com a sua integridade psicológica e física? Nenhuma... Nenhuma... Absolutamente... Nenhuma... Então assim... Basicamente assim... Em famílias normais... Seus pais te amam... Eles querem o seu bem... Às vezes eles tomam decisões ruins... Mas eles estão bem intencionados... Agora ninguém garante nem que o Google está bem intencionado... Nem isso pode garantir do Google... Então se você se fuder na vida... Não dá pra você... Fazer uma ligação pro... Pro... Pro CEO do Google... Porra... Tem como você mandar uma grana... Que é uma fiança... Que eu tô preso... Porra... Tuas ideias me levaram pra cadeia... Não... Se der ruim... O que você faz? Pô pai... Deu ruim aqui... Tô sem grana... Saí de casa... O que tu pode fazer? O pai bom, né? Não meu filho... Vem cá... Vou te ajudar... Na rua tu não dorme... Desgraçado... Não me ouviu por quê... Miserável... Vem pra cá... Entendeu? Agora... O Google não tem compromisso... E outra... O Google tá educando todas as famílias... A minha família... Me educa... A família do cacique... Educa o cacique... A família do monarca... Educa o monarca... A minha família não interfere na sua criação... Pelo menos não diretamente... Agora o Google tá interferindo na educação de todo mundo... O Google tá decidindo o que é bom e o que é ruim... Pra todas as famílias... Quando eu falo o Google... Entra a internet, né? A internet está educando as pessoas... Aí volta a questão... Se minha família falhar... É um cidadão... Problemático... Se o Google falhar... A maioria das pessoas... Vão ser problemáticas... Isso é muito tirado... Só fazendo um apontamento aí... Tu falou assim que o Google tá educando... Talvez tu usou essa expressão pra... Equivalente a... Seria... O Google tá falseando um processo de educação... Claro que é falso, né? Seria nem educação... Seria de ensino, né? O professor Munir fala sobre isso... Não é educação, é ensino... É ensino... É ensinando coisas... Educar já é até uma coisa muito elevada... Pra falar sobre... O que o Google tá fazendo, né? Igual aí... E aí eu nem sabia que já tinha isso, pô... Eu podia supor, mas... Primeiro caso aí... Real que chega até mim... O cara se educa... Se... É... Vamos usar aqui... Vamos continuar usando o termo educação... Porque é só pra... Pra fins didáticos... O cara tá se educando a partir de inteligência artificial, pô... Qualquer dúvida que ele tem... E não quer dizer que você não pode usar essas coisas, cara... Só quer dizer que... Você destinar toda a sua educação à inteligência artificial... É muita burrice, pô... Você tá confiando 100% numa coisa... Que não tem o menor compromisso com sua integridade física... E psicológica... Ah... Esse que é o problema daquele negócio lá... O acesso à informação... Até a galera da direita fala isso... O maior medo deles... É que nós tenhamos acesso... Às informações... Cara... Informação não garante nada, pô... Informação... Não garante nada... Absolutamente nada... Tem um monte de maluco... Tu vê... A maioria das pessoas que tem acesso à informação... Ficam malucas... O menino lá... O... Que anda com a Débora 5G... O cara tava contestando... Será que nós podemos... Contestar o apóstolo São Paulo? O nível que o cara chegou, porra! Veja bem, ó... Nós não podemos... O monarca que é a nossa referência aqui sobre isso... Pode me corrigir se eu estiver errado, né? Nós não sabemos nada sobre o encontro da humanidade... Quer dizer... Sabemos pouco... Sobre o encontro... Da humanidade com Deus... Porque teve o encontro, certo, o monarca? Teve o encontro quando Jesus Cristo se fez carne, certo? Ali foi o encontro da humanidade com Deus, certo, monarca? Sim... Sim... E os apóstolos disseram que haverá o reencontro, certo? Sim, senhor... Haverá o reencontro... E nós não sabemos muita coisa sobre o encontro... Nós sabemos o que a tradição oral e escrita diz... Nós sabemos o que os apóstolos falaram... O que os profetas falaram... É... Pensando no encontro de Deus encarnado... Aí a gente tem que olhar pro Novo Testamento, né? Então, o que os apóstolos falaram... E o que os seguidores dos apóstolos falaram... E depois toda a tradição oral de seguidores dos seguidores dos seguidores dos seguidores... Enfim... Que muita gente despreza, né? A tradição oral... Uhum... Oral e escrita, né? Tradição... Não só a escritura da coisa... A tradição... Então a gente sabe alguma coisa... Mas não sabe plenamente... Ao ponto de muita gente que nem um colega... Falei... Pô, não fui eu que disse isso... Foi Jesus Cristo, pô... Não fui eu que disse... Foi o... 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 O discípulo do apóstolo que falou isso aí... Mas como você sabe que ele disse realmente isso? Que foda! Irmão... Assim... Eu vou te dar um conselho não solicitado... Se você duvidar de tudo... Sabe o que vai acontecer com você? Você não vai acreditar em nada! Você vai chegar a um ponto que você vai virar um ateu cético... E você acredita só em você mesmo... E assim... Eu vou te dar... Eu vou te falar uma coisa... Os santos... Eles se tornaram santos... Sabe por quê? Porque eles não confiavam neles... Eles falavam assim... Eu não posso confiar em mim... Então eu vou me privar de muitas coisas... Porque se eu confiar em mim... Eu vou ceder a carne... Justamente por não confiar neles... Eles falavam assim... É melhor eu confiar em Deus... E Deus tá falando pra eu fazer isso... Então é melhor... Minha carne tá falando pra eu fazer outra coisa... É igual quando o cara tá em jejum... Quer provar que tu não pode ser... Assim... Tu tá numa causa... E não sei se você sabe... Mas assim... A sua carne também é você... E você tá falando assim... Não... Pô... Vou fazer em jejum... Vou oferecer o meu sofrimento... As almas do purgatório... Vou oferecer o meu sofrimento... A minha mãezinha que tá doente... Pra Deus... Curá-la... Sabe o que sua carne vai falar pra você? Coma, filha da puta... Senão nós vamos morrer... Você vai ouvir você? Sua carne faz parte de você... É uma parte de você... Você vai te ouvir? Ou tu vai... Não, pô... Eu tenho que escutar... Não... Deus falou que tem que jejuar... E isso faz bem... E ele vai... Ele... Ele vai me recompensar por isso... Então é melhor eu ouvir Deus... Confiar em Deus... A galera não tá... É que às vezes a gente fala dessas coisas... E o ouvinte... Pro ouvinte é um mundo totalmente estranho... Mas aí entra naquilo que eu falei... Que tem a ver com o que esse colega... Que duvida de tudo aí... Ele também não entende isso... É que louco... Quando você toma posse... Que foi um termo que eu usei aqui... Que eu roubei do professor Gugu... Quando você toma posse da religião... Você começa a perceber... Que tem muita coisa na sua religião... Que você não conhece... Mas que ainda é a sua religião... Mas que você não faz a menor ideia... Uma dessas coisas... Esse comportamento do Santos... Que pra você parece assim... Oxe... O cara tem fome e não come? Ele é maluco? Cara... Mas na sua religião... Não sei se você sabe... Mas isso é uma prática comum... Da sua religião... Por isso que os caras falam... Não... Política... STF... E não sei o que... Cara... Os caras não entendem nem a religião... O filho da puta tem 30 anos... E vai na igreja todo domingo... O desgraçado nunca nem fez um jejum... Nunca entendeu nada... Nem pra que serve o jejum... E tu quer falar de coisas mais elevadas... Pra ele... Política tinha que ser o... A última coisa... Primeiro... Aí volta aquela história lá do... Do... Do campo anterior... Você tem que trabalhar... Mas aí você vê... Mais um dos problemas do brasileiro... Que nem o Cacique falou... Confia muito nas instituições... Mas ao mesmo tempo que o cara confia nas instituições... O cara desconfia das pessoas... Aqui em São Paulo... Os caras andam com medo de tudo... Na academia... Porra... Não é bom falar onde eu trabalho... Mas no trabalho... Lá às vezes eu chego perto das pessoas... Tudo bem que eu não sou muito bonito... Mas aí o pessoal fica... Às vezes se assusta... Chego perto assim... Nem... Assim... Não é nem... Pra sacanear... Literalmente só se aproximar... A pessoa toma um susto... O que que você percebe? Que as pessoas andam... Em situação... Assim... Não vou dizer 100%... Mas em situação de vigilância constante... Porra... Ela não relaxa 100%... O cara só relaxa 100%... Quando ele tá no sofá da casa dele... Trancou a porta... E o caramba... Aí ele se sente seguro... Do contrário... Tá na rua... O cara começa a mexer o celular na rua... Porra... Direto, velho... Eu tô andando na rua aqui em São Paulo... E passo algum conhecido... Me dá um susto assim... Vá até mim... Fala... Ó o celular... Vacilão... Você anda moscando com o celular na mão, hein... Aqui em São Paulo os caras gostam de falar moscando... Você anda moscando com o celular na mão, hein... Porra, velho... Se eu andar... Eu vou enlouquecer se eu andar que nem vocês... Assim, com medo de tudo, Bruno... Pera aí... Vou tirar meu celular do bolso... Porque eu tenho que... Alguém me mandou mensagem... E eu tô esperando uma mensagem aqui... Mas pera aí... Deixa eu olhar... Se não tem ninguém que pode me roubar aqui... Opa... Agora eu posso olhar a notificação... Porra... Certos costumes brasileiros... E aí tem que deixar claro... Não tô falando pra você andar... Também... Chamando um assalto, né... Mas a gente vê, cara... Que é muita coisa... Que na mente do brasileiro... É muito tortuosa... Que tem que ser trabalhada e melhorada... Antes de qualquer mudança política... Tem essa questão da religião... E aí... A religião tem que ser a base dessa coisa... Porque é aí que a gente pode trabalhar as questões das virtudes... Quando a gente fala de masculinidade... Se a gente separa isso... Da religião... Também é problemático... Porque aí o cara vai querer ser um... Ele vai querer entrar em varrala... Ele quer ser um... Vai querer seguir o paganismo nórdico... Eu vou morrer em batalha... Eu vou guerrear... E é... Puta que pariu, velho... Puta que pariu... Outro problema, né... Do brasileiro... O dinheiro é a solução para todos os problemas, né... E aí eu não vou falar daquilo que a gente sempre conversa aqui... Que é do materialismo, né... Tipo... Ah... O brasileiro... Ele quer enriquecer... O professor Olavo já falou muito sobre isso... Mas vamos tentar ir um pouco mais além... Falar... Até coisas que o professor Olavo falou... Mas não tanto... Também sobre o dinheiro... Que é aquela questão... Não é só uma esperança... Uma esperança... De melhora... Em todos os sentidos possíveis... Para o brasileiro ganhar dinheiro... Tipo... O problema dele vai estar 100% resolvido se ele ganhar dinheiro... Mas isso entrou também na cabeça... Tipo... Do neoconservadorismo... E dos liberais... Assim... Vocês já viram estatísticas... Tem muita estatística nesse sentido nos Estados Unidos... Provando assim... Em lugares... Em bairros mais pobres nos Estados Unidos... A criminalidade é mais alta... Lugares que tem mães solteiras... Mais mães solteiras... Tem mais criminalidade... Já viram essas coisas? Sem dúvida... Sim... Com certeza... O que automaticamente o cara pensa? Se eles não fossem pobres... Eles não roubariam... Não é isso que eles pensam? Inclusive... Sim... Houve uma vez... Em que o... Último dia de aula da semana... E tal... A gente estava voltando... E as vezes as pessoas ficam... Pelo campus... Para participar de festas... O cacete que for... Eu nunca me interessei... Se eu voltei para casa... E eu acabei encontrando... Filho de uma antiga professora minha... E... Uma vez ou outra... Perguntava para ele... Se ele ia para essas festas... Mas ele dizia que sim... E que uma das vezes... Roubaram um desodorante... Da mochila dele... Falei... Porra... Tal... Não sei o que... Mas... O que você estava precisando... Era só pedir... E aí eu... Rir da cara dele... Fiquei na minha... Fiquei no meu... Fiquei pensando assim... Porra... É aquela parada de... A ocasião faz o ladrão... Na verdade... Muitas vezes... A oportunidade faz o ladrão... Cara... O cara não roubou... A lata de desodorante... Porque ele estava fedendo... Ele precisava... Ou então... Ele ia tomar um banho ali... Enfim... Rápido... Ele roubou porque ele podia... Porque ele queria... Porque estava fácil... Simples assim... Fosse assim... Só existiriam ladrões... Pobres... Exato... E no Brasil nós sabemos... Que isso não é verdade... Exatamente... Porque... E nem vamos colocar só... Pessoas que... Ladrões... Vamos colocar bandidos... Criminosos... Exatamente... O criminoso... Essa... A... As atitudes criminosas... Não vem só das classes... Das classes pobres... Cara... Principalmente... As maiores atrocidades... Não vem das classes pobres... Pelo menos os famosos... É aí que você vê que... O problema não é material... Falta de posse... Os problemas sempre se tratam do caráter... Claro que... Claro que nas favelas... Eu sou a prova viva disso... Morei muitos anos na favela... Em São Paulo ainda... Porque uma coisa é uma favela... Nos Estados Unidos... Né? Outra coisa é uma favela... No Brasil... Né? É uma coisa... Totalmente de... Diferente... É... Lógico que é um... É um território propício... Pra acontecer... Muitas coisas ruins... Né? Mas por exemplo... Porra... Eu fico puto... Porque assim... Eu saí de favela... E aí... Porra... 50% da minha família... São negros... Parecem um piche... Se deitar na lombada... Assim... Tome que ter... Pelado... O carro vai atropelar... Porque não dá pra saber... Tem uma pessoa deitada ali... E aí... Você vê... O pessoal... Negro falando disso também... Ah... Os pobres... Não sei o que... Temos que valorizar a cultura dos pobres... Já pensaram se o Lima Barreto... E o... O... Machado de Assis... Pensassem assim... Porra... Os caras iam ficar fazendo... Dois grandes intelectuais... Aí... Brasileiros... Que eram pobres e negros... Mas a esperança terrestre está no dinheiro... É a solução de todos os problemas... Então vamos dar dinheiro... E as pessoas vão parar de ser criminosas... Porque as pessoas só são criminosas... Porque elas não têm dinheiro... Não têm acesso... A educação... Quando elas tiverem... A esquerda vende essa coisa... De desigualdade social... Quando a desigualdade social acabar... Nós vamos parar de ser criminosos... Cara... É que não tem gente fazendo estudos sociais... Sobre essas porra... É que por exemplo... Eu vou dar... Eu já falei sobre isso outras vezes... Por exemplo... Tem gente que fala que monogamia é um problema... Vocês já viram isso aí? Que boa parte dos... Ah... Problema de... Olha o raciocínio dos caras... O homem matou a adúltera... A mulher adúltera... Qual que é o problema? É a monogamia... É a fidelidade... Estão enxergando como que é o raciocínio dos caras? É o raciocínio... É o raciocínio de toupeira... Sabe o que acontece... Quando as pessoas... Têm relacionamentos abertos... Frequentam casas de swing... Eles... Enlouquecem... Eles enlouquecem... Ficam malucos... Quando eles não matam... O cônjuge... Eles ficam... Pessoas perigosas... Eles se tornam pessoas perigosas... E aí como a gente... Tem essa questão do esquecimento... Escreva japonês... Quer dizer... Escreva não... Filha da puta... Fala... Fala... Fala que você vai escrever... Seu canalha... Ainda vai falar ele aqui... Prociga... Como... É... Eu dizia que esses caras... Enlouquecem, né? Sim... Eles enlouquecem... E como a gente teve... Essa questão aí da... Do esquecimento... É... No passado... Sabe o que as sociedades civilizadas faziam com essas pessoas? Eles isolavam essas pessoas... Essas pessoas são perigosas... Entendeu? Tipo... O cara que tem... A mulher do cara se deita com quem ela quer... O cara se deita com quem... Esses caras são perigosos... Porque... Vou falar uma coisa pra vocês... É impossível... É impossível... É impossível... Uma pessoa que tem esse estilo de vida... Ser uma... Todo o resto da vida da pessoa ser organizada... Nós somos o que nós fazemos... Nós somos o que nós fazemos... Não tinha a história dos gregos lá... O... Aristóteles falava isso, né, monarque... Que assim... Pros gregos... O que o cidadão ouvia... O tipo de música que o cidadão ouvia... Dizia muito sobre o estado da alma dele... É... Isso aí tá na república, né... Porra, velho... O cara que frequenta a causa disso... O ING, pô... Tem um relacionamento aberto... Isso não diz nada sobre o estado da alma dele... Mas é o ponto... Esse é o problema... As pessoas não acreditam mais em alma, cara... E portanto, tanto faz... O estado dela... Por isso que a religião tem que... A gente tem que resolver essa questão da religião, pô... Né... E não é a questão assim... Pô... Vocês estão querendo me transformar em católico... Não, ouvinte... A gente tá querendo falar pra vocês assim... Meu filho... Tem uma religião, pelo amor de Deus... Escolha uma religião aí... Pelo amor de Deus... Uma religião séria... Escolha uma religião séria... Porque senão... Esquece daí de política, porra... Esquece, velho... Vai... Sobe desse canal... Puta que pariu... Faz um harakiri baiano... Porque não... Não adianta, porra... Não adianta... Se você não acredita que tem uma coisa depois disso daqui... Fudeu, velho... Fudeu... Nada importa... Aí você vai entrar no... No Tax Driver, porra... Não... Eles querem acabar comigo... Aí você vai virar aquele... Vai virar o Una Bomber, porra... É... Exatamente... E aí... E aí... É isso que Satanás quer... É isso que Satanás quer... Que você se desespere... Eu acredito que o deses... Assim... Eu tô chutando isso aqui... Mas deve ter alguma coisa na tradição aí... Fale sobre isso... Eu acho que o desespero... É o sentimento que os demônios mais gostam de ver nos seres humanos... Pioran fala que o desespero que não desemboca em Deus... Não vale de nada... E... Deve ser o sentimento que os seres humanos mais sentem, né... Justamente esse... Que não desemboca em Deus... Né... É isso... O japonês já falou uma coisa importante aqui... Que o desespero é uma das emoções que não... Que não se perde depois da morte, né... É pena que o herege não quer falar... A alegria... A alegria eu acho que deve ser a primeira coisa que tu perde no inferno, né... A capacidade de se alegrar, né... Exato... Porque a... É a total privação de Deus, né... Exato... E... E ele é a felicidade suprema, então... Não tem como você se sentir alegre lá... Pode falar, japonês... Ele tá se preparando, né... Só o silêncio... É, ele tá se preparando... O meio tá cansado... Vai vir o aforismo aqui do... De Okinawa, pô... Calma aí... Tá escutando, não? Agora tá escutando, né... Agora tá muito escutando... Ah, tá... É porque tem um autor que ele fala... Eu não sei o... Mas ele fala que o inferno... É um relógio que fica sempre batendo assim... E dizendo... Sempre, nunca... Sempre, nunca... É uma definição aí... Agora eu vou desligar aqui... Uhum... Muito interessante, pô... Inclusive, isso daí me lembra... Da importância de se ler o... O Dante, né... Com certeza... Que o homem foi brabo nesse sentido aí... A análise simbólica... Dos castigos infernais... De cada ciclo ali, cara... É... É perfeito... O professor... O professor Gugu... Até o momento a gente pode falar um pouco sobre isso depois... O professor Gugu fala um pouco sobre isso, né... A situação do cidadão... Quando ele morre, né... E os sentimentos, né... Que no inferno... Tudo que havia de bom... Você some, né... Porque até o cidadão mais perverso... Tem alguma coisa boa dentro dele... É... O pessoal comenta muito, né... O homem lá austríaco... Gostava muito dos animais, né... Que é uma coisa boa... Gostar da criação... Da criação divina, né... Eu mesmo também sou... Sou um cara que gosta muito dos animais, cara... Já tive cachorro... Tenho um gato... Já tive passarinho... Eu gosto muito dos animais também... Tenho um... Eu gostaria de ter um convívio maior com os animais... Infelizmente eu só tenho um convívio com vacas e viados... Mas... Um dia nós... Poderemos... E as que eu conheço só dão leite na maternidade... Não são aquelas que pastam por aí... Até lá nós só tomamos, né, cara... Meu Deus... A gente rebaixou o nível, né... Isso aqui é o que o professor Olavo falava, né... Estou preparando meus alunos... Que eles vão... Eles vão de São Tomás a Anitta... Entendeu... Em 20 segundos, pô... É cogito ergo munsum... Cogito ergo munsum... Exato... É... Exatamente... Então... Até o homem... Até o homem... Não tem que dizer um negócio aqui, velho... A gente já tá 3 horas aqui... A gente já tem uns 3 horas aqui, né... Já já a gente finaliza aí... Mas... É... Fome, cara... Já já... Já vamos finalizar, já... Mas até o homem austríaco tinha... É... Suas qualidades, né... Não, peraí, peraí... O Edu tá igual o São Francisco... Eu sou o novício, o Edu é o São Francisco... Tô com fome aqui... Sobre o sol, sobre a terra... Por que você não falou antes, meu filho... Você vai comer, miserável... Você vai morrer... O homem tá inspirado hoje, velho... Tu é doido... Vai continuar... O homem do bigode... Não tem a história também lá do... Do Fidel Castro, né... Que ele era médico... Curava... Umas pessoas que ele encontrava lá... Mas depois o cara se envolveu... E... Conheceu o Fidel, não foi isso? Se envolveu nos negócios políticos e militar lá... E... Deu com tudo... Já tinha suas transgressões... Então, assim... Pessoas não são 100% mal... Porra, o cara é o anticristo, porra... É 100% mal... Eu sou miserável... Tô tacando na ordem... Nos ferindo a porra... Não, tem coisas boas também... Tu pode ter um monte de coisa ruim com você aí... Mas tu tem coisas boas... Afinal de contas, você é um filho de Deus... Né... Com certeza... Mas no inferno, tudo isso se anula... Tudo que você tem de bom, vai embora... Né... E tudo que você tem... E isso daí são... É o Dante, né... O Dante e o Professor Gugu falando... E tudo que você tem de... De ruim... Começa a se potencializar, né... Por isso que a tentativa terrena dos caras é... É fazer com que... A nossa sociedade torne-se um inferno por excelência, né... Então... As condições que nos são oferecidas... São pra cada vez mais... Asquelas características boas... Que nos exaltam, né... Que nos fazem boas pessoas... Elas sejam diluídas dentro do nosso caráter, né... Até que só a nossa parte ruim... A nossa ganância... A nossa inveja... A nossa... A nossa falta de idade... Seja... Seja... Os nossos defeitos, né... Sejam... Exato... Aí tu tem duas alas... As duas grandes alas, né... E outros grupos menores no Mates aí... Tem os cientificistas... As religiões New Ages... Que querem trazer o paraíso para a Terra... E tem os satanistas querendo trazer o inferno para a Terra... Eu acho que os dois estão na mesma... Então... E os dois estão... Caíram na filosofia luciferina, pô... Eu espero que o professor Mário... Eu acho que ele vai fazer isso aí... Espero que o professor Mário Chaim desenvolva essa ideia aí... Da filosofia... É... Luciferina... É que o professor Mário... É meio complicado o professor Mário... Porque... É... Eu acho que ele já está desiludido com os brasileiros também... Cara... O Mário é excelente, bicho... Se os brasileiros soubessem... Dar valor realmente... Eles colocariam o Mário no topo... É o nosso mestre, pô... É... Com certeza... Com certeza... E espero que ele não se ofenda com isso... É... Sim... Verdade... Eu acho que ele vai publicar amanhã... Quem é que está dizendo que eu... Pô... Quem é que está dizendo que eu sou... Ó... Vai postar o link e falar assim... Eu não tenho responsabilidade... Não... Exatamente... Eu tenho nada... O Mário é um herói, bicho... Ele vai falar... Eu não tenho nada a ver com esse projeto de loucura... Ele vai dizer assim... Esboto de insanidade... Esses aí são os comediantes involuntários... Pode ser... Pode ser... Pode ser... Eu acho que é isso... Vamos para nossas considerações aí... Eu só queria fazer uma última... Última parte aqui... Das coisas que eu... Que eu anotei... Mais 40 minutos, ouvinte... Repare... Não, não, não... Vou ser breve, né... Que eu acho que assim... O professor José Moninácea... Ele... Que é um homem que eu tenho muita admiração também... Se alguém falar... Um dia eu falar... O professor José Moninácea vai tomar permaban aqui... Tá proibido de falar do professor... Mal do professor José Moninácea... Ele fala que o brasileiro é epidérmico... Eu acho que essa é a melhor definição para o brasileiro... Vocês já viram aqueles conceitos biológicos lá da... 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 Derme... Epiderme... Já viram ou não? Sim... Epiderme... Epiderme quer dizer que o cara é superficial, entendeu? Epiderme é a parte mais superficial... Da sua pele... Do coração... Enfim... Todo tecido humano... Ele tem... Ele tem uma epiderme... A epiderme é a parte mais superficial... Ele fala... O brasileiro é epiderme... O negócio dele é... É viver na... Na superficialidade... Não vai falar de coisa profunda... O cara... O cara corre... Começa a bocejar... Fala... Porra... Que chato isso daí... Né... E outra coisa... Que eu... Um dia... Eu prometi isso aí... Um dia a gente vai... Vai trazer o professor... Ricardo da Costa aqui... Pra falar sobre... Sobre a... Medieval... E precisa... Não... Vai rolar isso aí... Vai rolar... Depois que eu leio tudo do professor... Do professor Ricardo... Eu vou colocar... Os rapazes pra lerem aí também... E... E aí a gente vai... Vai trazê-lo aqui... Se ele aceitar também... Obviamente... Né... Já fala como se o cara fosse... Tomara... Né... Mas é... Uma coisa que eu... Que eu descobri recentemente... Né... É que os caras falam muito da ideia de médium... Pô... A mulher não podia estudar... Né... E aí a galera da direita também... Falava assim... Não... Os homens... Eles sabiam Trivion... E o Qualivion... Só que... Porra... Assim... Os homens não queriam muito saber desse negócio de estudar não... Pô... Tinha muito que tava querendo... A maioria... Eles queriam aprender coisas relacionadas ao combate... Pô... E isso tava envolvido... Né... Também na... Na... Nas artes liberais... Não tava, Monárquo? Isso daí? Aprender a montaria... Né... Montar a cavalo... É... Lançar... É... É... Isso vem da... Na verdade eu acho que... Sim, eu acho que isso vem da Grécia também... Não sei se vocês pegaram pra ver... É... Isso é um processo histórico... Sim, sim... Mas me parece, pelo pouco que eu vi... Que a maioria dos homens não tava muito interessado nessa parte intelectual... E que a parte intelectual era mais reservada aos homens que queriam seguir a vida sacerdotal... Né... E já havia muita... A vida monástica... É... A vida monástica e havia muitas... E era uma coisa pra mulheres e padres, basicamente, seminaristas... É a vida monástica... Homens religiosos, digamos assim... Que queriam seguir a profissão da fé... Vamos colocar assim... Né... Pode fazer as considerações dessa porra... Eu também já... Não... Primeiro os avisos paroquiais... Os avisos paroquiais... Vamos lá, Né... Vamos aos avisos... O... O... Menino Sacoarema tá lançando um livro aí... E... Porra, tô falando igual a família do caralho... Puta que pariu, rapaz... Tô falando igual os caras... Tá claro isso aí? Então, o... O... O Menino Sacoarema tá lançando um... Um livro com os caras... Como que chama... A... A... A Legião Anchieta, né, Cacique? Exatamente. A... A... Na verdade, o Sacoarema tá impulsionando a coisa... Que ele faz parte lá... É amigo dos caras, né? Mas não é um livro do Sacoarema... Nem é um livro feito por membros da Legião Anchieta... Tu tem aí o nome do título, Cacique? Consegue localizar aí, enquanto eu vou falando? Donacionalismo na Hora Presente... Repete. Outros artigos... Repete. O nome do livro é... Donacionalismo na Hora Presente... E outros artigos... Do Jackson Figueiredo... Repete mais uma vez. Donacionalismo na Hora Presente... E outros artigos... Do Jackson Figueiredo... Perfeito. Vai ter um cupom de desconto aí... Exato. Do esboço de sanidade? O cupom de desconto é esboço 10... 10% de desconto aí... O livro pode ser ruim, ouvinte... Mas gasta o seu dinheiro. Gasta, gasta o seu dinheiro. Eu vou comprar, porra. Eu vou comprar... Eu vou comprar essa porra... Eu vou comprar... E vocês têm que comprar também... Porque a gente tem que ajudar... A galera que está fazendo alguma coisa... Vocês só estão batendo punhete... Os caras estão fazendo alguma coisa... Então tem que ajudar os caras... Então avisa o dado... Tem o nosso projeto aí... Tem o nosso projeto... Do esboço de sanidade lá... O nosso blog... Esboço de sanidade... Esbocodesanidade.com... É o nosso blog... Tem um monte de livro de graça lá... Tem a nossa editora... Bunker... Editora... Tu acha no Instagram... Vai estar o link na descrição também... A gente está confeccionando uns livros... Em capa dura... Então vocês querem ajudar o canal... E não querem doar dinheiro... Então... Comprem... Livros da gente em capa dura... A gente faz uns livros aí... Bons... Num preço... Tu quer o mínimo do Olavo... Num preço mais barato... Num preço honesto... E de capa dura... Melhor do que esse de capa... Pau mole aí... Que estão vendendo... A gente faz o melhor pra você aí... Entendeu? Então pode procurar a gente... Entre em contato nos comentários... E no e-mail... Botamos a vídeo editorial para mamar... Foque... Foque com a gente... Exatamente... Então... Temos o nosso grupo do... Do esboço de sanidade no Telegram... Que é a nossa seita... Então... Pra você entrar na seita... Você tem que passar por uma seleção... Mande um e-mail que vai estar na descrição aí... Se quiser participar do grupo... A gente troca umas ideias lá... E é um grupo legalzinho... Entendeu? É... Geralmente os dados... Geralmente os dados... Assim... Data de nascimento... Horário e localização... Pra gente fazer uma horária... Pra ver se esse sujeito vai ser bom... Pra entrar no nosso grupo... E não pode... E não pode... Pessoa... Na quarta camada... Da personalidade... Não pode... Quarta camada... Nem narrativa... Não sabe... Entendeu? Então o cara vai querer... Estar ensinando pra gente ir lá... Então já vai mandar pra caspar... De preferência... Assim... O pré-requisito... Narrativa da prosperidade... A gente só aceita banqueiro lá... Banqueiro rico... Exato... Exato... Você... Só aceita banqueiro aí... A gente só aceita... Só aceita... Judeu e calvinista... Outra coisa também... Outra coisa... Né... Judeu e calvinista... Exatamente... É... Pra cima... Né... É... Pra cima... Pô... Rockfell... Rockfell... A gente conversando... A gente conversando com um dos nossos amigos lá do esboço... E quem entrar aí... Que tiver a... Como é que fala? A sorte de entrar no grupo... Vai ter acesso a curso de música de graça... Feito... Sabe? Música prática... Tá certo? De graça... Mas é só pros membros da seita mesmo... Então o ganhador do nosso último sorteio foi... 1001-999-777... Rafa Moreira... Rafa Moreira... Deputado de São Paulo... Grande deputado aí do estado de São Paulo... Vocês querem fazer suas considerações aí... Brincadeiras à parte aí... Os avisos para o que é... Que eu... Que eu me lembre agora, né... Minha memória de esquilo... Nunca me ajuda... Por enquanto é só isso... Agora a mãe do Paulo Guirau dele... Por que que eu... Cuidou do equilíbrio? É isso, senhores? É isso... Talvez... Talvez a gente volte ainda esse ano... Talvez... E também eu... Depois tenho que fazer o treinar, né... Do livro Kokoro... Do... Do japonês... E do Gengi Monogatari... Ô... Ô japonês... Você tá devendo um bocado de coisa... Entendeu, japonês? Você tá devendo... Você tá devendo... Você tá devendo falar sobre... Você vai ser a nossa referência da cultura... Você está intimado... A estudar... A... Shintoísmo... Budismo... Você está intimado... É mesmo... É mesmo... É um dever... É um dever... É um dever... Tu... Não... É... Mas... Pelo menos... Talísmo... Agora tá podido... Parece que tá... Vamos aumentar seu trabalho... Entendeu? Quanto mais tu demorar... Mais a gente vai aumentar seu trabalho... Não, pô... Eu já vi todas as aulas do... O universo... Sobre tudo... Tô brincando... Quanto mais trabalho... O Coroa Católico... O Coroa Católico se revelou aí... Virou professor do ICLS... Os caramba, né? É mesmo? Eu falo Coroa Católico... Pô... Tu não sabe... O professor lá que dá... Da aula de Astrologia Chinesa... É o Coroa Católico, pô... O Bartel? É... O pessoal só conhece ele por Coroa Católico... Mas... Nossa... O Leandro Bartel é o Coroa Católico? É, pô... Exato... Leandro Bartel... Eu estou... De bocas abertas... Não sabia disso não, bicho... É, pô... É... Também eu parei, né? Acompanhar o... Então o pessoal só conhece ele por Coroa Católico... Mas ele tá lá... Você não tá com os caras... Mas é... É brabo, viu? É brabo, é brabo... Monstro total... Tem muitos projetos aí, pô... Uma coisa que eu lembrei aí... Antes de finalizar, pô... É que pra falar da Romênia... Eu fico desgraçado... Pô... Compara o... Tudo bem, né? Tem que... A Romênia é um país pequeno, né? Comparado ao Brasil... Mas tenta... Faz uma análise aí... Proporcional... O número... Assim... O índice de criminalidade na Romênia... E o índice de criminalidade... Só coloca numa cidade aí... Do tamanho da... Mais ou menos da Romênia... Brasileira... Tu vai ver... O problema não é pobreza, assim... A Romênia é muito mais pobre do que o Brasil... E os caras não são assassinos como nós somos, sabe? Mas eu garanto... Lá deve ter muito... Uma mulher bonita... Uma mulher bonita... Calma a alma... É diferente... Japonês... Japonês... Eu quero que você vá comigo... Em Santa Catarina... E você vai mudar... Que isso... Lá é bom? E eu estou falando em voz baixa... Porque corro o risco de ser assassinado... Né? Entendeu? Eu vou te... O negócio é bom, pô... O negócio é bom... Eu vou te mandar imagens realistas... Mas vamos encerrar isso aqui... Eu vou te mandar imagens do Oktoberfest... Se você não mudar a sua opinião... Eu não digo nada... Mudo meu nome, pô... Não vou dizer que mudo... Eu não vou dizer que mudo o meu sexo... Porque pode ter algum... Algum médico judeu aqui... Tem o Cotes Vitambers, cara... Ele está procurando namorado até agora... Cuidado... Bom... Chega... Chega... Chega porque o Flávio Dino... Pode nos pegar... A Binda... Eu amo vocês... Inclusive... A Binda... Eu amo vocês... Amo todos vocês... Não... Calma, calma, calma... Que semana maravilhosa, cara... Que semana foda... Os caras putos da vida... Falando... Não... Porque... Eu queria uma mulher preta, né, Steph... Mas o Flávio Dino é um excelente nome... Maravilhoso... O cara foi de... Ele teve as nuances dele, né, pô... Ele teve um processo do Homem-Aranha do... Do Tobey Maguire, né... Ele era franco... Virou pato... Agora ele está negro... Agora ele... Eu vendo... É o quinto ministro negro do... O quinto ministro negro da STF, cara... Cara, que... Que maravilhoso... É muito bom... Você olhar para cada pessoa e falar... Foda-se, irmão... Foda-se, velho... Foda-se, velho... Cadê... Cadê... O nosso... Alborguete... Que Deus o tenha, Alborguete... Eu queria ter o meu porrete para bater na mesa aqui... Brasil, brasileiro... Eu vou na minha... Você bebeu o pau... Vamos embora... Chega... Chega... Até mais... Adios... Fica em contato... Deus é bom... O diabo não pede... Alfa Moreira, bro... Uau... Tchau...